Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais agitada do que a minha, não é mesmo? Vida de motoboy tem que ser agitada, né? Eu pensei isso, né? E aí, ô Mandíbula, como que o pessoal participa da live hoje? Hoje vamos dar aquela preferência pro pessoal do nosso grupo de Telegram, quem é esse pessoal? São os membros do canal, cara. Exatamente, você pode mandar pergunta hoje? Pode, tem aí a tabela dos valores, a gente vai ler as melhores perguntas, mas a gente vai dar uma preferência pro pessoal do nosso grupo do Telegram, que são os membros, então torne-se membro e aí você tem essas vantagens de ter a pergunta lida com mais frequência, entendeu? Por exemplo, eu tive um especial aí, né, que foi meu aniversário, que foram só perguntas de membros, quase a totalidade, né, em novembro, então é isso, né, Mandíbula? Isso aí, show de bola. Show de bola. Ô João, é o seguinte, eu sou um cara interesseiro, eu sei que você é motoboy, mas já que você veio até aqui de Campinas, você não esqueceu do meu presente inútil. Claro que não, tá aqui, ó. Sou um cara interesseiro. Muito obrigado, Matos. Ele é inútil porque ele já foi usado muitas vezes, então não é pra usar mais, porque ele já tá com o forro aqui já meio detonadinho, sabe? Deixa eu ver. Ele já não dá aquela segurança, mas eu gravei muitos vídeos com esse capacete. Muitos, 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 ó. Tá aqui, ó. Opa, olha aqui. Esse capacete, então, tem história aqui. Tem história. Ixi, gravei demais com ele. Olha aqui. Pô, que legal, cara. Você vai colocar num canto aqui, é isso? Vou, tem que arranjar algum canto aqui. E ele é grande, né? Mas você não caiu com ele, caiu? Nunca caí, nunca caí. Sério? Não, nunca caiu ou nunca caiu com ele? Então, na verdade... Não, já caí de moto, mas com esse capacete não. Porque esse capacete eu usava mais pra gravar mesmo, entendeu? Eu não roletava muito com ele, até porque ele não tem a queixeira, né? E eu pego muita pista, então é bom ter a queixeira. Tem que ter a queixeira, né? É bom, né? Porque você dá com o queixo no chão, você se arrebenta todo. Caramba. Então, eu andava com ele no baú. Quando eu ia fazer um vídeo, como ele é aberto, aí a pessoa vê minha boca, né? Eu não gosto de gravar com o capacete fechado, né? É verdade. E tinha uns hã-hã-hã nos comentários assim, eu andei de moto, mas eu já usei capacete andando na garupa de moto, é muito ruim aquele com a queixeira, né? Você não vê quase nada, cada um. Pra quem não tá acostumado, parece que limita a visão. Quando eu comecei a andar de moto, eu estranhava também. Parece que você tá com o negócio aqui, você tem que virar o pescoço. Esse é mais tranquilo, mas é isso que você falou, né? Quebra o queixo. Não, se cair com o queixo no chão, já era, né? O capacete mesmo, principalmente pra estrada, é bom ter a queixeira. Mas você já caiu de moto? Já caiu algumas vezes. Feio? Como foi? Eu quebrei a clavícula, cara. Caralho. Você já quebrou clavícula? Clavícula, não. Você já quebrou algum osso? Já, pra caralho. Eu nunca tinha quebrado um osso. Eu fui quebrar osso depois de velho, cara. Quebrei aqui, do rosto, esse meu... Mas sem moto, a pé? Jogando bola. Tomei uma ajoelhada, cara. Como é que você caiu? Caiu andando. É. Velho tropeça, cai andando. Meu amigo, amigo meu me deu uma ajoelhada. A gente tá entrando numa idade assim que tropeça muito, né? Eu vi a minha avó, minha avó caía toda hora, minha mãe tá começando, arrasta o chinelo, sai, arrasta o chinelo. Aí, pá, cai e quebra o queijo. Eu vejo pelo meu pai e minha mãe também, toda hora tá caindo, velho. Cai, né, mano? Eu tô... Eu tenho quase 50, já já entra aí. Eu caí de moto uma vez, mano, que eu quebrei a clavícula, eu chorava igual criança. Dói muito, cara. Mas dói muito, dói muito. Mas como foi a queda? Olha, pra você ter uma ideia, um ano antes de eu quebrar a clavícula, eu tomei um tomo de bicicleta, que eu me arrebentei muito. Na descida? É, eu tava descendo uma ribanceira de bicicleta, sem capacete, graças a Deus, né? E sem luva também, porque a luva ajuda a aderência da mão no guidão, né? E eu tava sem luva e sem capacete descendo uma ribanceira, que era assim, não era pra eu estar descendo nas condições que eu tava. Minha mão escapou, desci rolando, velho. Eu tomei 38 pontos na cabeça. Caralho. Na cabeça. Fora que eu me ralei muito, porque... Era asfalto ou era... Era terra. Terra com cascalho, sabe? Tô ligado. Eu desci, eu e a bicicleta assim, eu ficar alternando, quem tava em cima e quem tava embaixo. Sei. Meu filho tava atrás e falou que a cena era essa. Era? Ele falou assim, ó, dava pra ver a bicicleta em cima, a bicicleta embaixo. Bicicleta em cima. Caramba. E eu me arregacei todo. Mas eu não chorei. Doeu pra caramba, fiquei com medo de morrer, porque eu tava no meio do mato, sangrando muito, né? E aí uma mulher... Olha, pra você ter ideia, o meu filho saiu gritando um ciclista que tava na frente, uma mulher numa fazenda, numa chacra, assim, no meio do nada, e escutou meu filho gritar. Era um domingo de manhã, ela falou assim, pô, nego, gritando aqui essa hora? Ela pegou o carro dela, veio até a estrada e encontrou a gente, cara. Foi a sorte. Foi a sorte. Porque eu tava sangrando muito, a cabeça jogava muito sangue, assim. Aí ela levou a gente até a cidadezinha onde estavam os nossos carros lá, de lá me levaram pra Unicamp, que era o hospital mais próximo, que tinha atendimento na Unicamp, agora acho que nem tem mais. Mas fui pra Unicamp, então é. Mas assim, não doeu tanto, como esse tombo que eu levei, que não aconteceu nada, nada. Se eu levar pra mim, assim, eu tava inteiraço. Só a clavícula quebrada. Você sentiu na hora? Na hora, não. Ah, é? É, na hora eu fiquei deitado no chão, porque já chegou um pouco... Não tem creque, não tem nada? Cara, não teve. Eu, inclusive, quase levantei a hora que eu caí. Ai, caralho. Mas aí já juntou uns caras, assim, que a rua era movimentada. Não mexe, não mexe. Ele falou, não mexe, não mexe, fica aí, vamos chamar o bombeiro e tal. Fiquei deitado lá, parado. O bombeiro chegou, cortou minha camisa, aquela história toda, levou pro hospital. Mano, na hora que chegou no hospital, que eu fui sentar. Sério? Não desejo pra ninguém isso, cara. Cara, é uma dor. Nada, insuportável. Uma coisa assim que você não... Será que pegou na carne o osso? Não sei. Eu tinha chorado a última vez, quando meu pai morreu em 99. Nunca mais eu tinha chorado na vida. De chorar, sim. Mas de chorar mesmo, chorar, chorar. Nossa, mano. Eu não choro. Depois de velho, você não chora muito mais, né? Choro às vezes vendo filme. É, pode crer. Vendo o Toy Story, né? É, com o filho. Vendo o Pat Adams, o amor é contagioso. Pode crer. Na hora que é dos meninos vestindo de palhaço, você chora pra caralho. Eu não chorava mais, cara. Aí, porra, o cara pegou o colete, enfiou aqui em mim, assim, e puxou. Porque você tem que ficar... Ele põe o colete numa posição que você fica assim, né? Mano, não desejo pra ninguém. Nem chorei demais. Eu chorava muito, chorava muito. Foi o tombo mais feio de moto que eu levei, assim. E teve um que eu... Pra não atropelar, uma véia. Porque véia foi o que a gente tava falando, assim, né? O véia, ele dá trabalho mesmo, né? Ela foi atravessar um... No meio do corredor... Do nada, assim. Do nada. E eu assustei com ela, freiei e tomei um capotão, assim. E com ela não aconteceu nada. Não, ela saiu correndo de volta. Ela percebeu tanto a merda que ela fez, que ela não continuou nem o trajeto dela. Ela voltou correndo pra trás, então já vinha vindo. Sabe quando o cachorro bota o rabo no meio da pele e corre? Eu vi essa cena da véia correndo pra lá, assim, ó. Correndo. Aí os motoboys ainda pararam e falaram assim, quer que pega, quer que pega? Eu falei, não, mano, é véia. Deixa a véia embora. Vai pegar pra quê? Falei, deixa, deixa. O jogo da véia. É. Deixa a véia ir embora. E aí você caiu e foi arrastando? Aí se eu caí, eu não cheguei a quebrar. Mas eu luxei mão e tornozelo. Eu fiquei um tempo de muleta, assim. E foram os dois tombos que me tiraram. Isso não é isso de moto, né, cara? Cara, eu até fazia uma piada do show antigo que era o que é que cai em pé e corre deitado. É motoboy. É motoboy. É, porque, porra, eu já vi, cara. Cara, eu não vou dizer que todas as vezes, mas 50 ou 60% das vezes que eu saía pra fazer show à noite, eu vi algum acidente. Um motoboy estirado no chão. É, cara. É muito comum, né, na cidade. Marginal você vê muito isso. Campinas é uma cidade que é bem menor que São Paulo, né? Eu moro em Campinas. Campinas tem 1 milhão e 200 mil habitantes, mais ou menos. Eu, assim, o tempo que... Hoje eu não faço entrega o dia inteiro mais. Eu faço só de manhã. Mas o tempo que eu fazia entrega o dia todo, assim, dia sim, dia não, tinha um estirado no chão. E às vezes você via notícia à noite que o cara tinha morrido até, assim. Eu não sei se você sabe de... O Mandíbula pode até dar uma olhada na... De estatística? De estatística, mas... Não sei. Eu tinha visto uma vez lance de morte em moto. É absurdo, cara. Em São Paulo acho que morre um por dia, não tem uma coisa assim. É, alguma coisa assim. Se puder ver... Pelo menos acidente... Não sei se tem de acidente ou de acidente fatal. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma estatística na TV que na cidade de São Paulo morria um... Não era, acho que necessariamente um motoboy, né? Mas um motociclista. Um usuário de moto. É, usuário de moto. Mas morria um por dia. Que é muito, né? É muito, cara. Todo dia morrer um cara, porra. Eu acho... Eu fico muito chateado quando eu vejo acidente com moto, sabia? Porque é muito desprotegido. Muito desprotegido. E vou te falar uma coisa. As pessoas não respeitam. Não, as pessoas não respeitam e não sabem a correria que vocês estão fazendo, velho. Não sabem a correria que vocês fazem. Porque não é aquele negócio assim. Você tá com a cabeça de... Cara, tem horário, tem outra entrega, tem não sei o quê. É diferente do cara que tá normalmente no carro. Que mesmo que ele tenha um horário apertado, ele tá protegido por uma lataria toda, né, cara? E ele tá, às vezes, é... Se ele fizer merda, se ele fizer merda e o motoboy fizer tudo certo, quem se fode ainda assim é o motoboy. Sim, sim. Eu, assim, existe um descaso, cara, de quem dirige carro. Lógico, não é todo mundo, né? Vai ter gente que fala assim, ah, eu não, eu respeito. Eu também respeito, até porque eu ando de moto. Ando de bicicleta e ando muito a pé também. E também, além desse desrespeito, tem o lance também de, às vezes, você não vê. A moto vem da... Cara, ela fica no ponto cego, às vezes, né? Eu defendo uma coisa assim, ó. Tem gente que fala assim, já escreveram em vídeo meu, fala assim, ah, você tá falando isso aí, mas o motoqueiro aparece do nada. Eu falo, mano, ninguém aparece do nada. Você tava assim, do nada? Não, ninguém aparece do nada. Só se for em Hogwarts. Em Hogwarts, a murta que geme aparece do nada lá no banheiro. Pá! No trânsito não aparece do nada. Se você ficar de olho no retrovisor do jeito que vai ficar, você vê o cara vindo. Ninguém vê do nada. Tipo, não tem nada de repetir. Tum, aparece aqui o motoqueiro. Bruxa de bled. Não, não tem. Então, assim, eu defendo o cara que tá de moto, cara. É verdade, é verdade. Porque se você... Porque as pessoas não utilizam o retrovisor, cara. O cara só olha no retrovisor, às vezes, quando ele vai mudar de faixa. Ele não tem a consciência que ele tem que ficar de olho no retrovisor o tempo inteiro. É pra frente, retrovisor. Aqui e ali. Pra frente, retrovisor. Você tem que saber o que acontece, volta de você. Justamente pra ver esse cara que vai vir lá de trás. Não te dar a impressão depois que ele apareceu do nada. Porque ele não apareceu, ele veio lá de trás. De algum lugar ele veio. Ele tava escondido atrás de uma moita. Aí, de repente... Opa! Yeah, yeah, yeah! O motor, o motoboy... Então, eu defendo muito o motoboy e o motoqueiro nesse sentido, né? Assim, então, o senhor é motorista. Se o senhor está assistindo assim, olha no retrovisor. Mas você fala do cara que faz merda também? Sai costurando e tal? Nunca falei, mas eu tô pra falar. Ah, não. Eu tô pra falar, sabe por quê? Porque, assim, existe um... Eu tenho um bairro lá em Campinas, que é o Cambuí. Que é um bairro muito movimentado. Cheio de comércio, bar, restaurante, prédio. Mora muita gente. E quando você vai atravessar um cruzamento de carro, se você não enfiar metade do carro na rua, porque as pessoas estacionam, né? Sei, sei, sei. Se você não enfiar metade do carro na rua, você não vê. Você não vê. Ah, não vê? É, você não vê o fluxo. Então, quando você consegue enxergar o fluxo, você já enfiou pra frente do carro na rua. Então, assim, se você vem de moto a 120, você vai se fuder, né? Eu tô enfiando o carro ali, você vai... Então, assim, eu peço pros caras assim, anda devagar, né, cara? Anda numa velocidade condizente. Você tá de moto, é a tua vida. Pô, o cara, o aplicativo trouxe uma geração de merda, mano. Como assim? Infelizmente, de motoboy que atrapalha o trânsito. Porque assim, quem atrapalha o trânsito é o motorista de carro. O cara de moto não é pra atrapalhar o trânsito. A moto foi feita pra ajudar o trânsito a fluir. Exatamente. Então, por isso que tem corredor. É um cara menos de carro. É um cara menos de carro. Tem gente que bate no corredor pra caramba. Não tem que ter corredor. Não tem que ter corredor. Não tem que ter corredor. Eu queria fazer um movimento, virar em São Paulo. O que é o corredor que você fala? O corredor é a moto passar entre os carros. Ah tá, não é aquele corredor de ônibus. Não, não, não. É a moto poder passar entre os carros. Entendi. Isso tem que ter. Você imagina o seguinte. Se hoje eu fizesse um movimento aqui em São Paulo assim e falasse, gente, hoje, segunda-feira, às oito horas da manhã, pontualmente, todo mundo que estiver de moto no trânsito ocupa o lugar de um carro. Nada chega honorário. Nada chega em lugar nenhum, mas... Esquece. O trânsito da Bandeirantes vai parar em Piracilunga. Vai parar em Piracilunga. Você vai pedir no almoço e vai chegar no jantar. Acabou. Não, e você de carro vai se fuder muito também, se você estiver indo para algum lugar. Porque o trânsito vai... Né? Então, assim, o corredor tem que ter. Porque lá fora não tem corredor. É só aqui mesmo que eu vejo isso. Em outros países, você diz? É, os caras respeitam o espaço do carro. O espaço do carro? Mas mesmo os entregadores? Eu acho que sim, cara. Porque fica difícil. Eu nunca vi gente costurando lá. Lá, inclusive, uma vez que o cara costurou, alguém ficou muito... Eu vi lá nos Estados Unidos o cara dando uma puta rasgada no cara, assim. Porque eles têm que ocupar um espaço... Posso estar falando besteira, aí me corrijam aí nos comentários. Mas o que eu vi lá, eu nunca vi os caras... Mas aqui é outra coisa, né? Não, sim, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o corredor. Tem que ter o... Eu falei do corredor, eu estava falando outra coisa. Eu não esqueci. O lance de aparecer do nada, o lance de falar das merdas que eles fazem. É isso? É, eu falei que se o cara vier a 120... Bom, mas enfim. Eu acho que o motoboy, ele tem que trabalhar. Ah, dos aplicativos também. Ah, não. Eu falei assim, o cara... É, dos aplicativos. Trouxe uma geração meio ruim, assim, de motoboy. Porque o cara guia a moto dele olhando no celular. É, então isso... Isso atrapalha muito. Porque é o tempo de um cara frear na frente... É a vida dele que tem risco. É, cara. Porque assim, o cara... A tia de SUV atrapalhando o trânsito, normal... Putz, pode crer. Agora, o cara de moto não é pra atrapalhar o trânsito. A moto foi feita pra ajudar o trânsito a andar, cara. A tia de SUV, a gente tá acostumado. A tia de SUV faz a cagada e te xinga ainda. É? É, nossa, velho. Ela vem pra cima do C, desce a rua na contramão. Na hora que você sai mais assustado dela, assim, que ela vê que eu sei, ela bota o braço pra fora e sai te xingando. Você fala, nossa, velho, quase me matou. E eu que tomo, mano. Isso acontece muito, acontece muito. Então, assim, eu acho que o aplicativo atrapalhou muito, assim. Financeiramente também, né? Porque os caras ganham uma merreca agora também, né? Não, é, merreca. Cara, outra coisa que eu acho perigosa... Não, uma entrega que eu cobro 20 reais, o aplicativo paga, sei lá, 3,80 pro cara. Caramba. Aí o cara tem que fazer... Tem que trabalhar o dia inteiro. 400 vezes. Tem que trabalhar igual no primeiro, em dois turnos, sabe essas coisas? Mano, mano, mano. Outra coisa que eu acho perigoso também é o pessoal que abre a porta quando estaciona do nada, assim, né? Mano, um cara abriu a porta uma vez no meio da rua com o carro andando, você acredita? O quê? Juro por Deus. Pra fazer o quê? Então, porque eu acho que a porta tava meio aberta. E ele fez assim pra fechar. Mas fez assim a hora que eu tava passando por ele, cara. A porta bateu em mim, assim, eu meio que desequilibrei. Eu bati a perna no chão pra não cair, eu não cheguei a cair. Mas eu bati o pé no chão, assim, pra segurar a moto em pé e eu acho que o joelho deu uma dobrada pra trás, assim, sabe? Quando você bate a perna meio reta, assim. Meu joelho, no dia seguinte, parecia uma bola de basquete, cara. E eu tendo que trabalhar. Eu trabalho por conta, né? Aí eu fiquei uma semana trabalhando, assim, ó. Minha mulher na direção do carro, eu sentado no banco de trás com a perna esticada, eu mandando ela nos endereços, assim, ó. Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. E eu com a perna esticada, joelho desse tamanho. Vou te falar, cara. Eu acho que das profissões hoje em dia, do motoboy, do entregador, é uma das mais fodidas. Eu acho que é. O cara tá trabalhando, ganhando pouco e se arriscando pra casa. Pensa, cara. Qual outra coisa? É policial e motoboy, cara. E é isso que você falou. Como os aplicativos pagam pouco, em relação ao que a gente ganhava um tempo atrás, o cara tem aquela necessidade de fazer uma entrega atrás da outra e voando, e voando, e voando. Por isso que eu tenho um apelo que eu faço pras pessoas. Eu espero o cara na frente do portão, cara. O aplicativo facilitou isso. Sai lá, né? Você sabe a hora que tá? Você sabe a hora que tá chegando. Já fica na porta. Eu fico no portão, na calçada. Imagina que tem gente que espera o cara chegar, tocar a campainha, vai pegar o dinheiro. Pra descer do vigésimo terceiro andar, não é? E tem gente, parece... Você ia falar assim, João, mentira, o povo não faz isso. Faz, mano. O quê? Tem gente que desce do prédio, cata o pacotinho da tua mão e fala assim, opa, só um minutinho que eu vou buscar o cartão. Ah, não, não, não. Juro. Eu tava pensando assim, por que que esse cara fez isso, cara? Cara, velho. Pra quê? Não vai gostar de andar de elevador assim. O porteiro já falou pro cara, a sua entrega tá aqui. Eu nunca entreguei comida, mas entreguei muita farmácia, né? Corte de farmácia. E acontecia isso direto, cara. Sabe outra coisa também que eu percebi que acontecia, que eu ficava muito puto? Chegava na portaria e falava assim, entrega pra dona fulana de tal. O cara avisava, eu via o porteiro avisando. Ó, um minutinho que ela já vem. Beleza. Mano, passava assim, 15 minutos. Pô, 15 minutos. Aí chegava no porteiro e falava assim, ó, amigo, você não quer dar um toque lá que o cara esqueceu, né? Aí o porteiro ligava. Pô, o motoqueiro... Ah, não, tá vindo já. Tá guardando. Aí a pessoa chegava lá embaixo, cheirosa, com o cabelo molhado. A pessoa foi tomar banho depois que o porteiro avisou que você chegou, tá ligado? Caramba. Isso pra mim é uma falta de noção, cara. Pô, tá assistindo muito filme pornô, né? Pô, talvez, né? De repente, né? Mas não ia descer, ia mandar eu subir e tal, né? Ia mandar ele subir depois de 15 minutos. Aí ia... Mas não, você tá lá embaixo, debaixo daquele sol lazarento, na chuva, e dessa pessoa de banho tomado, cara. Não precisa, viu? Mas tem muita gente ainda que passa o cabelo. Porque quando eu peço iFood, essas coisas, já tá pago, né? Já tá pago, né? Já facilita, né? Tem coisas que eu peço, porque assim, eu agora tô mais do outro... Eu atendo hoje um escritório de contabilidade. Só. Então eu não tenho que receber nada. Eu tenho que pegar documento e retirar documento. Pegar documento e tirar... Tanto é que eu faço de bicicleta isso, a maioria dos dias. Eu agora que peço muito iFood, né? Minha filha que pede lá os lanches e tal. Que eu vou lá na frente receber, eu já fico lá na frente. E geralmente já tá pago, né? Mas eu já fico na frente do portão. Saiu pra entrega. Aqui eu tenho que ficar, porque os caras sempre passam também. É sempre... Aqui é mais difícil, né? É mais difícil, é. Não tem o número na frente, né? Tem, mas tá errado. Mas desse tamanho. É pequenininho e o GPS te joga pra frente. Então sempre tem que estar na frente, sendo o motoboy passa pra frente. O GPS me jogou lá no final mesmo. Aí eu vim procurando o portão que ele me mandou a foto lá. Isso é bom você colocar um número grande aí pra ajudar. Então assim, eu fico esperando o cara lá na frente e geralmente já tá pago. Então assim, eu faço a minha parte pra ajudar o cara, porque eu sei que ele tá ganhando pouco por entrega e tem que sair correndo mesmo. Entrega do Mercado Livre, que tem que assinar, tem que pegar dado, essas coisas. Deve dar problema pra caramba, né? É, então. Eu assim, só recebo também. Nunca trabalhei com isso, assim, mas deve... Ah, os caras do Mercado Livre que eu recebo em casa lá, geralmente é rápido, assim. O cara chega, seu nome, pô, tira uma foto do negócio lá e vai embora. Não, às vezes eles pedem do protocolo se assinar. Isso não tinha quando você era motoboy, tinha que assinar. Tinha. Colocar o nome. Uma vez eu entreguei o... Mano, isso acontece até hoje. Ah, é? Semana passada eu fui entregar um... Mano, faz 14 anos que eu atento esse escritório de contabilidade. Faz 14 anos que eu vou nesse escritório de contabilidade e tenho os clientes dele. E eu vou nos clientes dele, levar coisas dele. Sim. Mano, tem coisa que eu levo na mulher faz 14 anos. Aí eu entrego na mão da pessoa, assim, tem um protocolo. E eu não falo mais nada. Eu não falo assim, assim, porque faz 14 anos que eu vou lá. Pô, a semana passada eu entrego o negócio na mão da mulher, assim, ela foi entrando com o negócio pra dentro. Falei, moça, moça, tem que botar o nome. Ah, tem que assinar. Quase que eu falei, faz 14 anos que eu venho aqui, mulher. Só demônio. Porra! Tem que assinar, cacete. Uma vez eu... Eu não falei, tem que assinar. Eu dei o envelope na mão da menina, assim, numa recepção. E falei pra ela, assim, ó. No X, faz favor. Pô, tem um papel com um X. O que é que é pra você fazer ali? Pra você escrever teu nome na frente, né? Aí eu falei assim, ó. No X, faz favor. Mano, juro por Deus. Ela não escreveu, faz favor. Eu acho que ela tava dormindo tanto. Não. Ela fez um X do lado do X. Ah, não, não. E me devolveu. Falou, dona Xuxa. Pô, a pessoa tá dormindo, ó. Tá continuando. Não é possível, cara. A pessoa não acordou. Ela fez um X do lado e me devolveu. Eu olhei. Quase que eu falei assim, é jogo da velha? Você vai fechar aqui, é isso? Agora sou eu. Vou botar uma bolinha do lado aqui. Você não vai fechar, não, não. Aí eu olhei e falei assim, viu? É pra você pôr o seu nome. Porque eu sou um doce, né? É. Eu fico... É pra você pôr o seu nome. Ah, é ela, pô, não. Quer dizer, tem gente que eu acho que não pensa. Sabe o que acontece muito também? Que eu acho... Eu fico bestalhado, cara. E não aconteceu uma vez só. Acontece bastante. Eu chegava pra entregar uma parada na recepção de um prédio. Tava só a recepcionista sentada lá. Eu chegava. Eu com o pacotinho na mão, a maquineta de cartão. Às vezes quando eu tava com algum capacete aberto, que eu usava aberto também. Tinha queixeira, mas eu punha pra trás. Ficava com o capacete só minha carinha aparecendo aqui, assim. Aí eu chegava na recepção e falava assim, ó. Entrega pra dona fulana de tal, da sala tal. Aí beleza, aí liga pra mulher e ela já vem, beleza. Aí tô eu esperando lá com o pacotinho na mão, a maquineta de cartão e a recepcionista sentada lá. Não tinha mais ninguém. Mano, juro por Deus, a pessoa chega no hall com uma cara meio de retardada, assim, que eu não sei de onde que ela tava. Falando assim, quem que é o moço que veio trazer pra mim aí? Quem que é o rapaz? Mano, só tô eu e a recepcionista, não tem mais ninguém. E eu tô com o pacotinho na mão e a maquineta do cartão aqui, ó. Quem que é, porra? É atrás do vaso de... Dá vontade de xingar, mano. Vai falar assim, ó, sou eu aqui, ó. Só tô eu aqui, minha senhora. E a recepcionista, só tá dentro aqui. E as pessoas fazem essas perguntas, cara. Mas o que fez sucesso é você fazer isso. Porque eu lembro do primeiro vídeo que eu vi, era você respondendo o que o cara tem vontade de responder. Sim, é. Porque isso você é educado, você não responde. Não, aí chegava em casa, fazia um vídeo. É, aí você fazia um vídeo. Como que foi essa história? Montava uma esquete. Como que você decidiu fazer isso? Eu sou tão velho, assim, de cabeça. Eu assisto televisão, ainda, pra você ter ideia. Eu fico mudando de canal, procurando canal ainda. Eu ainda sou dessa... Que quando eu comecei a perceber que as pessoas que atendiam o motoboy eram, em sua grande maioria, débeis mentais. Não são todas, mas em sua maioria eram pessoas que não sabiam lidar com a situação de ter um motoboy chegando ali. Eu pensei em escrever uma apostila. Foi a primeira coisa que eu imaginei. Porque, assim, eu não sou um cara de internet. Você não era, pelo menos, né? Já tinha 40 e poucos anos. Então eu imaginei assim, eu vou escrever uma apostila com tópicos. Dizendo assim, ó, coisas que você tem que fazer pra agilizar a vida do cara, sabe? Pra evitar o estresse, pra evitar que o cara saia com pressa depois e morre embaixo de um caminhão, entendeu? Porque pode acontecer, cara. Aí eu pensei assim, não, apostila, eu não tenho nada de... Não sei nada de editora, vou ter que correr atrás disso, vou ter que gastar dinheiro talvez, não vou fazer apostila, não. Aí eu comprei uma camerazinha e eu pensei em fazer um vídeo, tipo, falando mesmo com a câmera, assim, né? E aí eu acabei desistindo da ideia e depois veio a ideia da sketch, que eu fiz com o Gordinho lá, que eu fiz várias sketches com o Tiago, né? Que eu tô sempre entregando um negócio pra ele, dá errado, ele me xinga. Então, mas as sketches eram sempre situações assim, o que eu tinha vontade de xingar a pessoa na rua, eu xingava o Gordinho. Então, mas da onde veio essa ideia de sketch? Alguém te falou pra filmar isso em vez de fazer apostila? Não, o Gordinho, não, o Gordinho mesmo, o Tiago, assim, eu trabalhei no Rapi Rally, eu era ator do teatro do Rapi Rally. Você fazia... Eu fazia os habitados. Você não fazia a noite do terror do Rapi Rally? Eu cheguei a ser monstro, cheguei a ser monstro. Não era noite do terror, tinha outro nome. Hora do horror. Hora do horror. É, cheguei, fui monstro, fui vampiro dois anos lá, é. Vampiro de bigode. Não, não tinha bigode na época, não, não usava. Eu usava uma prótese bonita, assim, cara. Uma vez eu dei uma carcada na menina com a prótese, assim, que a menina jogou um spray de espuma no meu olho, tá ligado? Porque vendia no Rapi Rally uns sprays, assim, de espuma, que só servia pra isso, pra jogar no olho dos monstros, porque não tinha utilidade nenhuma. Claro. E eu tô lá assustando o povo, daqui a pouco ela veio e pá, uma criança, assim, com o spray no meu olho, e eu fiquei atrapalhado, e com a hora que eu conseguia arrancar o spray da mão dela, a prótese não dá pra falar direito, né? Eu xingava ela no meio do barco, assim, ó, motinha da puta! Tá porra ali no olho, imagina o monstro, ó. Sai do personagem total, né? Sai do personagem total. E a criança, assim, no meu olho, na minha cara, assim, ó, eu com o spray dela na mão, assustado, aí eu falei, falei, ela falou assim, não pode jogar. Falei, claro que não, pô! Ela jogava pra jogar mesmo, que era pra, sei lá, brincar de guerra, sei lá, era uma criança. Puta, era foda, mano. Tava na moda aquele negócio do pedala robinho, que a gente passava um programa na TV, que o Diego dava um tapa lá no anão, no pânico. Você tomava bastante. Nossa, só que assim, eu era da segurança, né? Sim. Eu fui segurança antes desse ator lá. Sim. Então, assim, os monstros que tomavam os tapas, ia chorando, chamar a segurança. Eu não, mano, eu já virava, já ia atrás do cara, que se eu visse, eu ia atrás do cara. Então, assim, imagina um monstro atrás do cara dando outro tapa na cara. Geralmente era adolescente de escola, turma, né? É. Galera. Os caras crescem, né? Ah, não, e outros. Os caras crescem, sim. Crescem, mas na hora que os caras viam um deles tomando uma porrada do monstro, o negociava... Ah, aí já zoava o cara. Já zoava o cara pra caralho. Nossa, tomou um pedala do monstro. Porque ninguém espera que o monstro vai revidar, né? Claro. Inclusive, a orientação dos atores que trabalham lá é não revidar. Claro, né? É chamar a segurança. Se não, sai no cacete, mora um monstro e um visitante... Porra, tá passando, tá um Frankenstein rolando com o povo, né? Mas eu, como tinha sido da segurança, quando eu via quem batia, eu ia atrás do cara. Eu dava umas porradas de volta. É perigoso esse negócio, né? Cara, é perigoso que... A galera toma susto, ela, sei lá, joga o que tá na mão. É, às vezes bate, mas a maioria bate de sacanagem, né? Ah, é de sacanagem? Eu acho que sim, eu acho que não batia porque assustava, não. Tinha gente que queria beijar. Hã? Tinha mulher que falou assim, me beija, me beija. E é verdade, mano. E vários monstros passavam por isso. Tara, né? Tara, por monstro. Mas você tá ali, eu ficava no escuro, assim, ó. Ficava onde? Eu não conseguia nem conversar, porque eu usava aquela prótese, assim, não dava nem pra falar. Eu só ficava assustando o povo, porque o povo passava, assim, o povo das gurias. Aí tem gente que queria tirar foto, tirar foto, abraço, tirar foto. É um trabalho divertido, assim, mas tem esse perigo, assim, porque é muito lotado. É que eu nunca fui nessas noites. Tem uma adolescência violenta. Nem no Play Center, você foi? Não, você chegou aí, né? No noite do trabalho, vocês foram? No Hopi Hari. E aí? Você ia pra quê? Pra tomar susto, é isso? Ah. Ou tem os brinquedos temáticos também? Pra bater no monstro também. Pra bater. Aí é pra tentar ficar com as menininhas da escola, né? É mesmo? Por quê? Porque aí elas ficam com susto. É, e passeio da escola também, aquela coisa, o clima tá mais... Ah, olha só, cara. Porque é no escuro, né? Também. E os brinquedos funcionam todos também, né? Ah, é? Inclusive a montanha-russa, eles colocavam um trem de costas, né? Que era o de reverse, que chamava. Caramba, já tenho medo de montanha-russa, imagina aí de costas ainda. Mano, eu vou falar um negócio pra você aí. Eu cheguei no Hopi Hari em 99. 99 em Hopi Hari ainda era um canteiro de obra. Tava quase pronto. Inaugurou e teve um soft shop em outubro. Pras famílias dos funcionários. Depois inaugurou mesmo em novembro, que foi Xuxa, Renata Ragão, caramba lá. Eu vi colocar o trem da montanha-russa, assim, com guindaste, assim. Eu tava lá embaixo, eu vi colocar o trem. Aí começaram a soltar o trem uns dias lá. O trem dando rolê, o trem dando rolê. Aí eu, curiosão, né? E eu tinha um cargo de chefia. Então eu podia meio que... Tinha um trânsito livre lá, né? Eu subi na plataforma da montanha-russa. Fiquei olhando os caras soltarem o trem lá. E o trem era assim, tem 30 lugares. Em alguns lugares eles colocaram um garrafão de água de 20 litros. Pra fazer peso. Ah, tá. No lugar das pessoas. Eles estavam testando ainda, né? Ah, é. Mas tinha alguns lugares vazios. Aí, ah! Adivinha o que eu fiz? Falei pro técnico assim, ó. Sério? Posso sentar? Sério? Ele falou, senta aí, senta aí. Juro por Deus. Sentei. Dei umas quatro voltas, mano. Acho que no primeiro ou segundo dia de teste, assim, do carinho da montanha-russa. Mano. A gente vai enlouquecidamente, assim. Ah, muito bom, velho. Muito bom. Eu era. Tentando a parada. Eu era. Eu tinha 26 anos na época, né? 26. 99, eu tinha 26 anos. Hoje eu não iria mais, não. Hoje eu não vou nem agora, assim. Depois que a menina morreu lá na torre, né? Teve um negócio lá. Eu já fiquei meio assim. Eu já nem gosto mais de fazer coisas. É mesmo. Teve um acidente lá. Eu já não tava mais lá na época. Eu tinha saído já. Saí em 2006. Isso aí, acho que foi 2011, uma coisa assim. Foi mais pra frente. Eu fiz uma parada pro Hopi Hari. A gente fazia a arte deles. Aquele mapa, sabe? Aquele mapa. A gente fazia tudo lá. É mesmo? É. Tinha uma produtora lá. Pode chamar produtora mesmo. É, fábrica de quadrinhos. Existe até hoje, né? Faz as paradas aqui. O que faz aqui é a fábrica de quadrinhos. Fala, Mandíbula. Você ia falar alguma coisa? Não, não. Agora não. Não? Não. Agora que você já chamei. Você fala alguma coisa sobre o Hopi Hari. Você pegou alguma menina lá no final das contas? Já, já. Onde? Qual o brinquedo? Não, no parque mesmo. Ah, no parque? Qual que era o esquema? A gente era uma vez por ano na escola. E a gente ia de manhã cedo e ficava até tarde da noite. Até às dez horas da noite, entendeu? E você tá falando de que... Você chegou a fazer bunda lelê lá? Não. Aí o pessoal fazia? Nossa, porque assim, tira foto no Rio Bravo, né? É. Sabe o Rio? Sim, sim. No Rio Bravo tem um momento lá que tiram uma foto. Aí a molecada já ia, pum! Onda de fora. Onda de fora. E aí é o seguinte, é baixaria? Por que é baixaria? Porque você saia do Rio Bravo por dentro de uma loja. Sim. E na loja tinha as fotos pra você escolher. Ai, cara. Então aquele monte de visitante saindo e a bunda do nego lá, entendeu? Aí, nessa época, que era a hora da segurança ainda, a atendente já chamava no rádio, assim, que é AP Segurança Wide West, bunda lelê no Rio Bravo. Já sabia. Bunda lelê no Rio Bravo. Eu já ficava lá. Ela já imprimia a foto do miliante, né? Do miliante. Já imprimia a foto. Tinha quem conhecia a bunda. Já dava na minha mão ali, você ficava na porta da loja esperando o cara sair. Na hora o cara saia, você via pela roupa, eu falava assim, meu amigo, eu falei, por favor, eu trazia ele num canto assim, essa bunda aqui é sua? Cara de segurada. Cara fechada. Cara fechada. Essa bunda aqui é sua? Você me acompanha, por favor. Pá, salinha da segurança. Fazia o cara perder um tempo, mano. Fazia o cara perder um tempão. Para acabar, vamos ser besta. Só para deixar de ser trouxa. Mas na minha época era Play Center. Olha como eu sou velho. Aí era a viagem do final do ano também. E aí a gente tentava pegar as menininhas na Montanha Encantada. Que era mais devagarzinho. Ah, eu lembro da Montanha Encantada. Na Montanha Encantada. Só que a gente não conseguia pegar porra nenhuma. Porque eu pelo menos já tinha uma puta vergonha, cara. Aham. Aí chamava a mina para ir na Montanha Encantada. A mina falava, agora o cara vai me dar um beijo. E nada, nada. Ficava curtindo a musiquinha. Nossa, cara, eu tinha uma puta vergonha. É, eu assim, o Play Center eu peguei algumas excursões de escola. Colossos. Colossos era uma montanha-russa que tinha... É, que tinha dois. Isso, é. Você foi? E eu cheguei aí no Play Center, porque assim, quando eu entrei no Hopi Hari, era do mesmo grupo, né? Ah, é. O Hopi Hari, a razão social era parque temático, o Play Center era S.A. Ah, não sabia. Meu primeiro registro do Hopi Hari foi esse. Existe o Hopi Hari ainda? O Hopi Hari existe. O Play Center aqui não, né? O Play Center já virou outra coisa. Então, alguns treinamentos a gente veio fazer no Play Center. Ah, tá. Pra você ter uma ideia, quando montaram o Sky Coaster no Hopi Hari... Sabe qual é o Sky Coaster? Sei, sei. Você puxa o bagulho e pêndulo. A gente veio fazer o treinamento no Play Center. Como eu era da parte de treinamento da segurança, me convidaram pra vir junto. Eu não ia operar o brinquedo, mas me convidaram pra vir junto. Eu fiquei de cobaia pros caras aprenderem a operar o brinquedo voando a tarde inteira no Sky Coaster, mano. E você não passava mal naquele negócio? Nada. E quanto mais eu ia, mais eu gostava. Porque você vai meio que... Você vai acostumando, né? Parece que vai virando uma curtição, né? O cagaço é passando e o negócio é virando uma curtição. Eu fiquei a tarde inteira andando no Sky Coaster no Play Center, só porque... Passa mais perigo na moto do que nessas paradas. Ah, com certeza. Com certeza. Você vê, eu tenho ragazzo de avião, eu não gosto de avião. Sério? É, não tenho... Puta, eu tenho mó medo que caia, mano. Que doido, cara. Você vai no Sky Coaster ali no... Mas no Sky Coaster, assim, você tá amarrado num lugar, né? O avião você não tá amarrado em lugar nenhum, mano. O avião você tá amarrado aonde? Você tá com o cinto, mas e daí? Não, mas o avião tá solto, né? É, tá solto. Por isso, tem um negócio que sai do chão, vai lá em cima, assim, tem um cabo de ar. Aí os caras falavam pra mim, assim, quando eu ia ver o avião, falavam assim, toma um Rivotril. Eu falei, mas se cair, o Rivotril vai adiantar, mas você vai tá dormindo. Eu falei, foda-se quando eu tá dormindo. Eu não quero que caia. O meu medo é que caia. Vai cair com o Rivotril, sem Rivotril, porra. Não tem? E eu não tenho medo de altura. Eu vou no avião, vou até olhando pra baixo, assim, ó. O problema é... Mas falando, caramba... Eu não gosto, cara. Acho que vai cair essa merda, cara. Eu não gosto, não. Eu viajei poucas vezes. Eu tive que ir pro Rio uma vez, eu fui de busão. Teve uma vez que eu fui de avião, quando eu fui gravar com o Parafernada, que eles compraram a viagem pra mim, enfim. Fui com a minha esposa. Mas teve uma vez que eu fui fazer o áudio de um espetáculo lá, e eu fui de ônibus, cara. Peguei eles na rodoviária de Campinas, tipo 11 e meia da noite, viaja 6 horas o ônibus leito, chega lá de manhã no Rio de Janeiro, tá ligado? E voltei de ônibus no mesmo dia, assim. Fiz o lance do teatro e voltei de noite. Busão. Uma viagem lazarença. Você chega moído, né? Chega arrebentado. Mas aí eu falei, ah, não vou voar, não. Aí depois quando o Parafernada me chamou, eu fui de avião, porque eles compraram a parada. Você faz as paradas super perigosas e que dá medo. Então, tem gente que fala assim, mas moto também você pode cair. Mas se você cair de moto, você tá pertinho do asfalto ali, né? E eu já caí, já sei como é. Exatamente, né? De avião, você não... Feliz aqueles caras de Chapecoense que caíram e sobreviveram, né? Porra. Porque não vai cair outro avião com aquele cara dentro, vai? Ah, ah. Não vai. Ah, estatística, né? É, não vai. É impossível o cara tá em dois... Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu fico pensando assim, se eu fosse um sobrevivente da Chapecoense, eu ia andar de avião de boa. Verdade. Né? Não vai cair outro avião com o cara dentro, difícil demais. Mas eu tenho medo, comigo nunca caiu nenhum. E eu pensava assim, a última vez que eu fui pro Rio, porque vira copos, dá campidas pro Rio, sai voo direto, né? Eu ficava pensando assim, puta, sai voo direto, sai voo direto, não vai cair o meu. Por que que vai cair o meu? O meu não vai cair. Eu tenho que ficar pensando nisso, cara, pra poder embarcar, assim. Sério? É. Eu fiquei com medinho logo quando meu filho nasceu. Eu fiquei uns meses com cagaço, por causa dele, assim. E depois já me acostumei de novo. Mas de viajar com ele junto, você disse? Não, não. Porra, agora eu não posso morrer. Antes eu não me batia isso na cabeça. Ele bebezinho, eu falei, cara, e se esse avião... Aí comecei a entrar nessa pira. Quanto mais você pensa, mais você fica com medo. Aí eu parei de pensar. Agora eu... Pô, a maioria dos voos... Que voou triu? Não, é que é de manhã. Então eu fico de madrugada, eu vou... Eu entro no avião, durmo, e acordo com ele batendo no chão, assim. Entendi. É, aí é de boa, nem vê a viagem, né? Minha mulher, até hoje, cara, ela crava a unha no meu braço e fica... Ela morre de medo, cara. Morre de medo. Turbulência, cara, ela não... Eu nunca peguei. Nossa. Eu acho que eu me cago todos. A gente já pegou umas brabas, viu? Nossa, eu não tenho... Sabe, quando é voo pra Europa, que passa no Atlântico, tem uns lugares que balançam muito, assim. E eu fico torcendo pra ela dormir. Quando ela não dorme, cara, ela fica apertando aqui e eu tenho que ficar acalmando ela. E o lança turbulência, os caras falam que não dá nada, né? Não, é impossível cair com... Só a turbulência não cai. É que aí os caras tem que fazer um monte de merda pra cair junto, mas só a turbulência... Pode ser a turbulência que for que ele aguenta, cara. É, os caras falam isso, mas eu não... Já veio gente aqui da indústria e falou, não tem como. Eu fico parado olhando, assim, daquele vidrão, assim, os aviões subindo, desembarcar, assim, pensando assim, mano, isso aí é muito grande, não era pra estar voando, mano. Isso aí era pra estar aí, ó. Não, é um milagre, se for pensar. Lá no passado, assim, eu apontasse, ó, aquele negócio voou. É, vai subir. Imagina, né? Você imaginasse um negócio feito de papel, tipo 14 bis, aquilo parece que voou, um negócio levinho e tal. Agora, meu, uma carcaça dessa... É, eu fico tentando, eu fico imaginando, assim, que não... Não faz sentido, cara. E, assim, a hora que eu sentei no banco, assim, eu fui pra Pernambuco uma vez, sentei no banco, assim, olhei na frente, assim, talvez, assim, ó, se o avião cair na água, usa os assentos para flutuar. Aí, na hora que o avião tava lá em cima, dava pra ver o litoral, tá ligado? E aí, eu pensei assim, pô, se cair na água daqui de cima... Não, e se você estiver fazendo uma viagem daqui até Belo Horizonte que não tem mar? É, então, entendeu? Não tem nem água pra cair. E se você cair no meio do Pacífico, ficar fofoando sem o assento lá no meio do Pacífico, e aí? Mas o galera... Não é vantagem nenhuma. Mas você sabe que o mar é tão duro quanto o asfalto, quando ele bate. Quando bate, né? É a mesma coisa. É. Você fala lá, vai cair na água. Não, é a mesma coisa. Ele tem aquela... O impacto é igual, cara. Você conhece a pedra do Jacaré, em Caraguá? Não. É uma pedra que não é muito alta, mas é meio altinha, o povo pula de lá no mar, né? E eu fui com a minha filha um dia lá, e uma amiga da minha filha e tal, e eu falei pra minha filha assim, ó, se eu vou pular, se você pular. Você tá zoando. Caralho, isso é muito bom. Eu tava meio com medo. Tinha mais gente pulando, tá ligado? Tinha um bombeiro lá orientando pra pular mais longe, pra não pular aqui e tal. E eu ali meio assim, falei pra Laura, você vai? Ah, mano, é uma altura... É, porra, acho que não é. Tá, tá, já dá cagado. É grande, é altinho. Dez, será que tem dez? Não, talvez tenha menos. Tá. Mas é alto, pra pular pra mim é alto. E aí você falou do negócio de ser duro, né? E o cara falou, pula em pé ou pula de cabeça. Se você bater assim... Eu acho que era que eu pulei. Sabe o que parece que demora muito pra chegar? Sei. Porque, sabe, não chega, não chega. É, já pulei alto. Eu meio que ergui os pés assim pra cima, dei com a bunda, mano. Mano, é uma dor, não é? Fiquei com dois roxos embaixo da bunda aqui, um de cada lado, cara. Porque bate com força mesmo. Não, já caí... Já tentei pular assim, sabe? Você tenta pular aqui e cai um pouco errado que você vai com o peito aqui. Sei. Nossa. Dói pra caramba, né? Dói pra caramba, cara. Eu falei pra Laura pular primeiro. Por isso que eu vejo esses caras de salto olímpico, que os caras caem perfeitinho. E quando cai um cara meio chapado, você já imagina a dor. É, deve doer mesmo. Não, eu caí de bunda esse dia aí em Caraguai e ficou roxo embaixo da minha bunda, assim. Ficou dois roxos em cada lado, assim. Cara de motoboy, a gente foi pra pular. É, pera que a cara... O assunto vai me andando no outro. Mas vamos voltar lá. Quando você começou a fazer os vídeos, já deu certo logo de cara ou não? Tipo, já viralizou? Você colocou onde esses vídeos? Só no Facebook eu colocava. Eu não tinha nem fanpage, eu colocava na minha página... Gravado no celular mesmo? Comprei uma camerazinha xing-ling, daquelas que abrem do ladinho assim. Sei, sei, sei. Comprei pela internet. Eu nunca tinha tido câmera na vida, né? Sem microfone, com microfone da câmera mesmo? Microfone da câmera mesmo. Aí eu usava ela. Aí depois veio o celular, meio... Passei rápido pela câmera, né? Porque a câmera do celular já é melhor, né? É melhor do que essa câmera. E já há muito tempo que é melhor, né? E aí eu comecei a usar o celular, mas a primeira foi com câmera. E aí você colocou no Facebook, já estourou, demorou? No Facebook... O que que você colocou? O que que eu fiz no Facebook? Eu tinha o meu perfil pessoal lá, que já era João da Nica, porque a Nica, minha esposa, ela que fez o perfil pra mim, colocou João da Nica. Ela colocou já pra demarcar o território. Ah, então Nica é a sua mulher, porque é João da Nica. Por isso que é João da Nica. E o Facebook dela era Nica do João, ela fez os dois perfis. Ah, ela já fez... Como se chama a sua mina? Giovana. E se ela fizer? Mandíbula da Giovana. Aí a gente termina. Aí não, né? Mulher dele é brava, cara. É. Brava. Você sabe que, assim, eu sou um cara que eu sou difícil de aceitar novas tecnologias. Então, assim, eu tava ali no Orkut. Tá. Aí apareceu... Ah, você é da época do Orkut? Eu sou da época do Orkut, cara. Foi a minha primeira rede social. Foi a primeira e eu... Você não pegou, né, Mandíbula, Orkut? Não é da sua época. Peguei, lógico que eu peguei. Pegou Orkut? O Max não pegou. O Max não pegou, né? Pô, Orkut era legal, né, cara? Era legal. E aí apareceu o Facebook e a galera começou a migrar para o Facebook, mas eu não. Falei, mano, vou ficar aqui no Orkut. E não vai rolar. É, porque... E é outra coisa que é meio igual. Por que que vai mudando aqui? Eu lembro disso. Por que que eu vou abrir outro perfil? Por que que eu vou abrir um negócio? O Orkut está tão bom. E aí eu tô lá. E aí a... O pessoal fala, não, mas nos Estados Unidos é o maior sucesso. Era, era. Todos os Estados Unidos. Vou ficar no Orkut aqui. Aí a minha esposa fez um perfil no Facebook, porque era novidade, as amigas dela estavam tendo no Facebook. Ela fez um perfil no Facebook e colocou João e Nica. Ah, tá. Fez um perfil para nós dois, João e Nica. E aí foi indo, foi indo. Uma hora eu vi que eu estava sozinho no Orkut lá, só tinha eu, né? Sobrou eu. Falei, vou para esse Facebook também, né? Ninguém me interage aqui. E comecei a usar o perfil que ela fez, João e Nica. E comecei a juntar amigo do Facebook que ela não conhecia. Começou a crescer, ó, né? Ela falou assim pra mim, pô, você fica enchendo de gente aí que eu não conheço, eu vou fazer outro perfil pra mim. Aí ela mudou o perfil, naquela época era fácil mudar o nome do perfil ainda no Facebook, ela mudou pra João e Nica e me deu, falou, ó, fica pra você e vou fazer outro pra mim e ficou a Nica e do João. Os primeiros vídeos que eu postei, eu postava nesse meu perfil pessoal, que era o João e da Nica. E eu estava nos grupos de motoboys de grupo, de Facebook. Motoboys entregadoras, motoboys do Rio de Janeiro, motoboys do Cedão, motoboys de Curitiba. Compartilhava nesses grupos. Não existia uma página de humor e motoboy ainda? Hum, não, que eu conhecesse não, acho que não. E eu nem tinha página também, eu tinha só o perfil pessoal. É, porque eu acho que você deve ter sido um dos primeiros. Eu acho que sim, porque a galera começou a ver as sketchzinhas que eu fazia com o Gordinho, tipo novelinha, né? A galera começou a pirar, mano, os motoboys. Falei assim, mano, esse cara fala o que eu queria falar, mano. E um começou a marcar o outro, comecei a ficar conhecido no meio dos motoboys, né? Aí acabei fazendo a fanpage, que eu, assim, eu tanto não achava que ia dar em alguma coisa, que ia virar um comércio, pra mim, uma maneira de ganhar dinheiro, que a minha fanpage eu coloquei o nome de Cunagrelha. Mas tem algum motivo? Pra você ver a irresponsabilidade da pessoa. E o Facebook aceitou Cunagrelha? Aceitou porque eu fiz com K e escrevi junto. Cunagrelha, com K, tudo junto. Por que Cunagrelha? Era uma expressão que eu usava, assim, de ralar muito, assim. O cara que tá ralando o Cunagrelha é o cara que tá trabalhando demais, entendeu? Gostei disso, cara, Cunagrelha. Eu ralo o Cunagrelha, você rala o Cunagrelha. A gente trabalha muito, não para de trabalhar, a gente tá ralando o Cunagrelha. Ainda mais na moto, né? Eu brigava com as meninas, as atendentes pra marcar endereço errado, é com elas mesmo, né? Então eu brigava direto com as atendentes, falava assim, vocês tão aí no telefoninho aí, no ar-condicionado, quem tá ralando o Cunagrelha sou eu. Então eu usava muito isso, Cunagrelha, Cunagrelha. Pus lá, Cunagrelha. E aí eu comecei a subir os vídeos na página Cunagrelha. Quando eu comecei a perceber que a coisa começou a ficar séria, eu falei, eu preciso mudar esse nome aqui, né, mano? Cunagrelha, mano. De repente vai ter que renunciar comigo aí, né? E já tava começando a aparecer uns caras querendo fazer propaganda, mas até então não ligava muito que fosse Cunagrelha. Mas eu fiz coisa pra Skoll depois, entendeu? Sabe, assim, a coisa deu uma... Aí eu tentei mudar. E o Facebook já não aceitava mais, porque ele acha que você quer enganar. É, quando você ia mudar, eu já tinha bastante seguidor na página, ele acha que você tá querendo enganar o seu seguidor, sei lá. E eu, Cunagrelha, tentava mudar pra João Danica, ele não aceitava, não aceitava. Aí um dia eu consegui mudar, eu tirei o cu. Ficou só na grelha. O povo achava aquela restaurante. É, claro. É, tinha aquela coisa de churrasco. Mas na grelha, mas botava meus vídeos lá, na grelha. Esse aí ele aceitou. Aí passou um tempão, eu coloquei João Danica na frente. Ficou João Danica na grelha. Ele aceitou. Aí foi passando mais uns anos lá, mais um tempo, eu tirei o na grelha e ficou só o João Danica. Cara, que trampo, velho. Puta trabalho, mano. Então, minha página hoje é João Danica, mas o arroba ainda é Cunagrelha. O Facebook não deixa mudar. Ah, isso não muda mesmo. Não muda. É arroba Cunagrelha do Facebook. Mas a página é João Danica. Aí eu descobri o lance da fanpage. Que alcança mais gente, que você... Aí quando eu comecei a postar na fanpage, aí também, pum, já deu uma esparramada. Mas não fazia show ainda. Não, nem passava pela minha cabeça. Imagina, não era nenhum projeto que eu tinha. Mano, ser motoboy, trabalhar em parques de diversão, ser youtuber e fazer isso and up comedy, são coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Mas nunca, não tinha projeto nenhum. Quando eu era criança, eu queria ser piloto de avião. Olha aí, você vê aqui, não tem nada, né? Nossa. Quando eu era professora, eu mandava desenhar a sua profissão. Eu desenhava um avião, eu achava que eu ia ser piloto de avião. Que doido. E eu nem gosto de andar nenhum. Aí, tinha a página, comecei a postar o vídeo na página e começou a crescer. Aí comecei a ficar conhecido entre os motoboys. Porque era tudo esquete de motoboy. Esquete, 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 esquete. Cada situação lazarenta que eu passava na rua. Eu lembro do primeiro vídeo que eu fiz com a minha mãe, mano. Tava um calor. Eu tava fazendo entrega durante o dia, minha mãe em casa lá. Sim. Um calor danado. Campinas tava fazendo um calor insuportável. Foi o dia que fez mais calor no mundo, em Campinas. E eu fui entregar um negócio pra uma mulher, pra uma véia. Eu falo das véias com carinho, viu, gente? Mas é véia. Véia atrapalha. Véia atrapalha. No trânsito atrapalha. Tem gente que é mais nova, mas é véia. É véia também. Eu sou véio também. Eu vou procurar um negócio. Eu não acho. Tem que ficar pra minha filha procurar pra mim. É um estado de espírito. Não é a idade, né? Tem véia e tem véia. Aí tinha uma véia lá. E a hora que eu cheguei, a véia começou a caçar o cartão dela lá. E não achava o cartão. Não achava o cartão. Não achava o cartão. E aí, a hora que ela encontrou o cartão, ela deu o cartão na minha mão. Eu falei assim, já tinha demorado pra achar o cartão. Ela deu o cartão na minha mão e falou assim, eu falei pra ela assim, é crédito ou débito? Ela falou assim, a moça não falou aí pra você? Ela não marcou? Falei, não, minha senhora. É crédito ou débito? Ela falou, é débito. Aí eu comecei a fazer a operação. Ela falou assim, você tá com o saco cheio do sol? Eu falei, não, porque eu até gosto do verão, gosto do sol. Ela falou, não, você tá com uma cara aí? Aí já subiu o sangue. Que vontade de socar, velho. Eu acho que nem vai preso, né? Eu acho que não, tem que ser perdoado. Tipo, o nego com TPE, a minha menstruada, a mulher menstruada. Tem que levar em consideração, mano. Mas, velho, fui embora pra casa. Quando eu cheguei, fui embora, continuei as entregas. Quando eu cheguei em casa no final da tarde. Como que é do sol que ela falou? Ela falou assim, você tá com o saco cheio do sol? Saco cheio do sol? Porque realmente tava um calor insuportável. E eu falei, não, até gosto do sol, gosto. Ela falou, não, você tá com uma cara? Eu tava com uma cara porque eu tava esperando o cartão pra fazer 15 minutos, pô. Véia. Porra, véia. Cheguei em casa e chamei minha mãe. Minha mãe é véia. Minha mãe tem oitenta. Minha mãe tem oitenta. Ela tem o fisique de rolo de véia. Dá pra passar por véia? Faça, minha mãe. Falei, mãe, vem cá. Minha mãe é aquelas véias que falam mastigando, sabe? É, é. Eu odeio, cara. Filho. Falei, mãe, para de mastigar. Mas não é o dente que tá caindo? Porque minha mãe tem um dente meio mole. Ela tem um que não tem, que ela fica disfarçando quando fala. A minha mãe também tem um dente que cai dela. Acho que ela até consertou agora, mas ela ficava assim. Mano, eu fiz o vídeo com a minha mãe. Expliquei pra ela exatamente o que tinha que fazer, o que tinha que acontecer. Quando ela fala assim, você tá com o saco cheio do sol? Você tá com uma cara? Eu falo, não, eu tô com o saco cheio de olhar pra tua, cara. Porque essa hora eu tenho que guardar o cartão sempre no mesmo lugar. Não é uma hora na carteira, uma hora na bundinha, na bunda. E a coisa foi tão real que ela esqueceu um pouco o personagem e a minha mãe me xingou também. Ela falou assim, ah, é. Então você vai pra puta que pariu, seu filho da puta me xingou na cena, tá ligado? E você deixou? Deixei. Eu pus acho que um pino comigo. E ficou muito engraçado, mano. Ficou muito engraçado. Sabe o que parece aqueles filmes que acontecem a cena e depois mostram o que o cara tá pensando, sabe? Ah, sim, é. Que é bom pra caramba. Foi isso que você fez, cara. Foi isso que eu fiz. E aí, mano, o motoboy passa um perrengue por dia. E aí, mano, tudo eu transformava em vídeo. Tudo, tudo. Chegava assim, gordinho. Os caras comentaram, é isso aí mesmo. É isso mesmo, não tem vontade de falar isso mesmo. Olha aí, o cara fala o que eu não queria falar. E eu comecei, meio que ganhamos, né? Quando eu tava mais ou menos... Os caras entendiam que era um personagem. Não achavam que era uma cena real. A maioria entendia que era personagem. Alguns comentavam assim, ó. Você tá queimando a categoria. Porra, cara. Alguns comentavam. Os caras não entendiam que era o motoboy. É. Tudo bem, né? Vai fazer o quê? Paciência. Você tá queimando a categoria. Aí, eu era de uma época, como eu te falei, eu não sou um cara de internet, né? Agora eu sou, me considero, depois de seis anos. Claro que é, pô. Mas na época, não. Então, na época, eu respondia. Eu falo, não, mano. Não é. Não é isso. É de mentira. A véia que tá na cena aí é a minha mãe, tá ligado? Foi tudo combinadinho. Eu não faço isso de verdade, tá ligado? Aquele vídeo que eu fiz, que foi um grande sucesso, que eu toco o interfone, a pessoa fala assim, quem é? Eu falo, foi aqui que pediram um assalto com o refém? Aí, o cara fala assim, eu tô esperando uma pizza. Eu falo, então é a porra da pizza, filho da puta. Caralho, isso é muito bom, cara. Tinha gente que me achou extremamente grosso, assim. Eu falo, mas eu não faço de verdade. É brincadeira. Como é? Foi aqui que pediram um assalto com o refém? Mas eu pego uma pizza. Então, caralho, é a porra da... Cara, isso é muito bom, cara. Mano, esse áudio no TikTok bombou. Um monte de gente fez vídeo usando esse áudio no TikTok. Cara, isso é muito bom, cara. Quando eu postei esse vídeo, eu tô me xingando, assim, ó. Você é muito grosso, você é muito grosso. Eu falo, não, mas isso é mentira, tá ligado? É brincadeira. Gravei na frente de casa. A voz que sai do interfone é do meu filho. Foi tudo combinado. Minha mulher que filmou pra mim aqui, com o celularzinho na mão. Gravei duas versões, usei a segunda. Gostei mais da segunda. Tem que ficar explicando pros caras o que é piada, né, mano? Que foda, né? A internet trouxe esse cara, né? O cara que analisa a piada e o que ele quer fazer a testa. O cara também sabe, mas ele só quer causar. Azucrinato. A gente fala assim, é só obrigado a saber que tá tocando interfone na minha casa. Fala assim, ah, porra, faz 40 minutos que você pediu a pizza. Você se ouve, bim, bim, pra quem que é, porra. Ter testemunho de Jeová não vai de noite. É a pizza. Mas isso aí, piada. Então, no começo tinha essas coisas do cara falando assim, não, você é muito grosso, você tá queimando a categoria, porque eu não sou assim que nem você, mal educado. Eu falo, mas eu também não sou. Eu trato bem as pessoas. A velha perguntou se tá o saco cheio do sol, eu só falei que não, baixei a cabeça e fui embora. Na vida real, né? Aí com a minha mãe eu xinguei a minha mãe, ela me xingou também, ficou engraçado e tal. Mas as pessoas... Nunca aconteceu contigo de criança atendendo e não sabia o que tá acontecendo assim no interfone? O quê? Puta, mano, acontece, acontece. Criança triste, né? E assim, mesmo no telefone, se você ligava pra alguém, quando você ainda ligava de fixo pra fixo, né? Quando a criança atendia... Passa pro seu pai, cara, né? Mas acho que atendendo assim, difícil assim. Em atendimento, não. Em atendimento de motoboy, criança... Não, criança geralmente gosta de moto, né? É. Criança tá feliz da vida quando vê a minha moto, né? É louco. E... Não é não. Criança geralmente vinha correndo só, às vezes. O que atrapalhava muito era... Mano, tinha uma véia que eu ia... Tá vendo? A véia tá sem presente, né? É a véia. A véia tá sem presente. Tinha uma véia que eu ia entregar... Ela comprava direto da farmácia que eu atendia, cara. Direto. E ela não escutava direito. E pra ajudar na merda da rua dela, o sinal da maquineta era ruim. Ah, tá. Demorava pra pegar o sinal pra qualquer um passar. E essa mulher, como ela morava perto da minha casa, eu almoçava em casa, né? Eu almoço em casa todo dia, quando eu fazia as entregas também. Ela era sempre a última da minha rota. Então ela era aquela que eu tava fazendo a entrega já com fome, já querendo ir embora. Mano, toda vez que eu chegava na casa dela, ela saía na frente do portão, assim. Ela não saía pra fora do portão, né? Ela me atendia no portão com mais uns oito cachorros. E os oito cachorros latindo sem parar, enlouquecidamente. E ela não escutava direito. E ela não ouvia direito. Aí eu pegava o cartão da mão dela, botava lá. E o sinal era ruim, cara. E tudo que eu falava lá... E ela gritava com os cachorros assim... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! E os cachorros... Com vontade de falar assim... Minha senhora, a senhora gritando, é mais um fazendo barulho. Fica quieto, senhora. Vamos conversar mais dois aqui. Deixa os cachorros latir. E os cachorros latiam muito, cara. Muito, muito. O cachorro às vezes atrapalha, assim... De ficar latindo. E a pessoa não tem o senso de sair sozinha, né? Não leva a cachorrada junto. Vai sozinho lá pra frente, pô. Meus cachorros são chatos. Os meus, mesmo, da minha casa. Eu vou sozinho atender o motoboy, cara. Não deixa, porque eles vão ficar latindo. Então eu já deixo ele estar trancado, né? Com o cara cheio, entendeu? E tem diferença de cliente pobre, cliente rico, assim? Tem. Mano, o cliente rico é muito engraçado. Eu já fui entregar coisas assim de... A pessoa pagou 500 reais na parada e não lembra que comprou, cara. Como assim? Juro por Deus. E eu fico assim, o que é isso? E a pessoa é assim, o que é que eu comprei? Eu não tô lembrado. Custou 500 pau, cara. Não é 20 reais. Não é, mano. Como é que a pessoa comprou um negócio de 500 reais e não lembra, velho? Será que ela tá precisando mesmo do negócio, sabe? E... Mas uma coisa que é muito diferente do rico e do pobre, assim, que eu até costumo dizer, é o filho, mano. O filho do rico é um ser muito esquisito, né? O filho do rico é um ser muito estranho. Uma vez eu fui fazer uma entrega numa... E eu tenho medo de criança, sabia? Sério? Eu tenho... Chama pedofobia. Eu achei que só eu que tinha isso, mas eu fui pesquisar no Google, né? É mesmo? Falei, pô, eu tenho medo de criança, que coisa estranha, né? Eu sou cheio de coisa, cara. Eu tenho toque. Você tem toque? Tenho alguns. Mais coisa relacionada a... Mas de encostar, assim? Não, não. De alinhamento de coisas, sabe? Ah, gente, o negócio tá aqui, você tem que estar no meio aqui, né? É, eu fico arrumando. Você já viu, né? Eu fico arrumando. Não, eu tinha coisa de encostar, às vezes, um pouco, assim, sabe? Um pouquinho. Por exemplo, até hoje eu não passo embaixo de placa. Se eu tô numa calçada, placa com... A placa de trânsito? É, a placa que tá assim, ó. São Conrado, não sei o quê. Apontando os caminhos. E tá na calçada, com dois ferros, assim, ó. Eu não passo embaixo. Eu passo por fora, de modo que o ferro da placa passe pelo meu ombro esquerdo. Eu não gosto que passe pelo direito. Porque parece que se passar aqui, dá um negócio, entendeu? É. Sabe outra coisa que eu tenho que fazer também? Você faz assim, ó. Você faz, você tem essa... Isso é um talento, assim, né? Talento, assim, ó. Isso, é quase isso, é quase isso. Você tem que fazer de vez em quando? Não, eu tenho que fazer isso de vez em quando, mas olhando pra esse. Se eu olhar pra esse aqui, desequilibra, aí parece que eu tenho que olhar pra esse aqui de novo. Mas ninguém me vê fazendo isso, óbvio, né? Porque é ridículo, né? Porque eu não ando pra rua fazendo assim, né? Não. Então eu vou disfarçadamente aqui, ó. Tô olhando pra lá, mas eu tô fazendo aqui a parada. Não tô vendo, ninguém tá vendo. Pronto, já equilibrou. Porque eu tinha feito do lado esquerdo, né? Já equilibrou, velho. Quando eu era moleque, isso era muito pior, cara. Uma vez, meu pai me prometeu uma surra, porque eu sumi. A gente tinha mania de jogar bola, assim, em outro bairro e não falava pra ninguém. Minha mãe me prometia surra também, quando eu tava na casa de alguém, e eu fazia alguma coisa. Chegar em casa, sabe que era assim, sim. Mas eu tava jogando bola, né? E eu não sabia que meu pai tava me procurando. Eu tava num outro bairro, tava com a molecada do bairro, jogando bola e tal. Quando a gente vinha voltando por uma rua, assim, veio uma criança correndo na frente, sim, que eu acho que era um amigo, ou filho de um vizinho, eu não sei, que já falou assim pra mim, ó. Teu pai tá te procurando, teu pai tá com a cinta, teu pai tinha... Mas já dá um gelo, né? Meu pai era grandão, assim, gordão. Eu ouvi de longe meu pai vindo, assim, ó, com uma galera, porque o bairro tava procurando a gente. A gente deu aquela sumida que mobilizou umas pessoas, sabe? Tinha outros pais também procurando. A gente foi jogar bola e não avisou ninguém. Meu pai vinha vindo, assim, com a cinta na mão, dobrada, assim, ó. Na hora que ele chegou perto de mim, ele me segurou no braço e falou assim, ó, vou te dar três cintadas. Na frente de todo mundo. Na rua. Vou te dar três cintadas. E deu duas ali mesmo. Pá! Pá! Nas pernas. E não deu mais nenhuma. E, porra, aquilo pra mim já faltou um negócio ali, tá ligado? É, toque, cara. Porra, cara. A hora que chegou em casa, eu vi que ele me largou num canto lá, não falou mais nada, eu fui lá, eu falei... Viu? Fui lá falar com ele. Falei assim, é doido. Falei, viu? Você falou que você ia me dar três cintadas, você só me deu duas. Ele achou que eu tava tirando onda, deu mais duas. E aí, pô, deu. Falei, pera, e agora o que eu faço? Agora passou uma, porra. Mas agora tem que ser cinco. E eu ficava pensando... Número ímpar, né? Não, agora tem que fechar. Agora se eu for pedir de novo, vai me regastar na porrada, né? Vou explicar pra ele. Eu nem sabia que era toque isso. Nem imaginava. Eu fui saber o que era toque depois de grande. Eu tinha essas coisas, mas não sabia. Eu tenho um amigo, mano, que... Eu tava na segunda série, eu gostava de uma menina chamada Silmara. Olha como eu lembro de umas coisas tão velhas, né? Era uma menina loirinha que morava perto de casa lá e estudava na mesma classe que eu. E quando você tem sete anos, como é que você tá em cima de uma menina? Você fica enchendo o saco dela, né? Você fica mexendo com ela, né? Você fica pegando no cabelo, você fica querendo chamar atenção, né? Você não chama pra sair, né? Com sete anos. Então a gente saiu da escola um dia voltando... E voltava uma galera, assim, pelo bairro, assim, né? E os caras iam me separando aqui na rua. Mas durante um tempo descia um monte de gente. E eu fui mexendo com ela. E um menino da minha classe, chamado Michel, não gostou. Eu acho que eu tava mexendo com a menina. Acho que ele gostava dela também, não sei. Me deu um murrão no estômago, cara. No meio da avenida, assim. Do nada? Do nada. Pum! No meio do meu estômago, assim. Pá! Mas aquela de... Sabe quando você não respira mais? Não tinha nem como levantar, mas eu dobrei assim já. Aí já chegou uma tia minha que morava lá perto. Que ia buscar um moleque ali também. Pá, já chegou aquela galera. Pô, aconteceu, aconteceu. Falei, ah, eu não conseguia falar. Falei assim, ah, ah, ah. Aí foram me levando embora, assim, beleza. Eu cheguei em casa, mano. Eu passei a tarde fazendo lição pensando assim, ó. Eu tenho que dar um murro no estômago dele também. Mas não pra descontar, porque eu era vingativo. Do toque? O toque. Um murro no meu estômago, ele tem que levar um murro no estômago também. Porque, né? E eu fiquei, duro, eu não vi a hora de chegar o dia seguinte, mano. Falei assim, pô, tá amanhã na escola. A sua cabeça já tava... E assim tinha que ser na hora da saída também. Igual. É, não podia nem ser. Se marcar, eu ia esperar até chegar na avenida. Na mesma avenida, pra dar um murro no mesmo lugar. O moleque não me morre na mesma tarde, atropelado? O quê? Morreu, atropelado, telefone toca. Eu tô fazendo lição, telefone toca, minha avó atende. Era essa minha tia que socorreu na hora da treta lá. Avisando que ele pegou a bicicleta, desceu uma ladeira lá. Eu falei, como é que eu vou dar um murro no estômago desse moleque? Você tinha que dar um murro. Eu ficava pensando nisso, mano. E a minha avó me levou no velório. E eu ficava na ponta do pé assim, ó, pra enxergar. Eu era pequeno, né? Eu lembro do primeiro velório que eu fui na vida. Primeiro velório que eu vi um morto. Ficava na ponta do pé assim, pensando, como é que eu vou fazer pra dar um soco na barriga desse moleque? Cara, você tem muito toque mesmo, velho. Não, eu tinha, mas agora não, agora é menos, agora é bem menos. Eu tinha aquelas coisas de pisar no branco ou no preto, sabe? Eu não pisava na linha. É, não podia pisar na linha, cara. Ai, cara, dá um negócio. Tem um filme com o Jack Nicholson que ele tem visto, né? Melhor é impossível. Melhor é impossível. Ele sai pro restaurante que ele vai pulando também assim pra não pisar nos lugares. Ele tem que sentar sempre com o mesmo... Quer que a mesma garçonete sirva a ele, né? Tem uma parada assim. É, o toque é triste, cara. E depois eu descobri que... O Roberto Carlos tem toque. Dizem que ele tem vários, né? Tem. Me falaram que ele tem um que eu não sei se é verdade. Quando ele anda, faz toque. Toque. Alguém contou essa piada aqui, não foi? Você lembra, Mandíbula? Essa piada não é minha, não. Foi o Lucas Salles. Lucas Salles contou essa piada aqui. Sacanagem, né? Sacanagem, né? Eu fiz um vídeo dizendo que eu... Esses vídeos que eu falo... E aí, sabe onde eu tô? Que eu conto uma história. Eu fiz um vídeo que eu falo que eu encontrei o Roberto Carlos, um cruzeiro, que a hora que ele me viu, ele saiu pulando numa perna só de alegria e tal. Mas passou meio assim, sabe? Ninguém me criticou, ninguém falou nada, não. Mas falou assim, saiu pulando numa perna só, é tudo feliz da vida e tal. Acho que tem muita... Pessoal mais novo nem sabe, acho que ele tem uma perna, né? E tem o tique também, né? Tique é o transtorno... O meu toque é o transtorno obsessivo compulsivo. E o tique é o transtorno que você faz sem querer. É o transtorno involuntário compulsivo. Acho que é isso. Ele que faz assim, tem umas coisas assim. Isso eu nunca tive. Mas o toque eu tinha bastante, cara. Eu tinha... E não sabia que era toque, né? Veio o de ler aqui, né? E aí ele tem bastante. É. E o lance do medo de criança foi por causa de uma mordida no pinto que eu levei uma vez numa criança, velho. E aí você vai falar assim, porra, João. Mas vou contar, calma aí. Não é... Pera aí, né? Causa uma puta, uma má impressão isso, né? Nossa, né? Caramba, velho. Olha onde chegou. Não, foi o seguinte. Eu tinha uns 10 anos. E olha, eu passei muitos anos com medo de criança sem saber que era por isso. Aí um dia, sabe quando você tá de bobeira, você lembra da história e liga. Fala assim, porra, o medo da criança que eu tenho é isso, cara. Eu tenho medo que a criança me morda. E eu tenho até hoje porque meio que traumatizou, sabe? Eu tinha uns 10 anos e eu fui chamar um amigo meu na casa dele. E ele tinha um irmãozinho pequenininho. E o irmão dele gostava de ficar perto da gente, brincar com a gente. O irmão dele, sabe criança pequena que quer ficar com os mais velhos? É o café com leite. Atrapalha pra caralho, você não quer deixar brincar? Ele era desse, moleque. E eu gritei, esse meu amigo falou, não, não. E aí o irmãozinho dele era que me viu. Tinha um corredor comprido a casa assim. O moleque veio na minha direção correndo. E na hora que ele me abraçou. Com a boca na minha cintura, né? Ele me abraçou e mordeu. Caramba. Pra valer. Pra valer. Então eu, tá, já dobrei também aqui, ó. Caí na mãe dele, veio gritando. Os muros das casas eram baixos, mano. Nossa. A mãe dele veio gritando lá de dentro. A mulher gritava e ria ao mesmo tempo, sabe? Porque ela viu. Ela falava assim. Ela falava assim. Ah, mordeu o pinto do júnior. Ela era júnior na época. Ah, mordeu o pinto do júnior. E dava risada. Eu não conseguia nem responder, mano. Porque a coisa, porra... Meu Deus, que pânico. E eu passei muito tempo tendo medo de criança por isso, cara. E eu tenho certeza que é por isso. Porque eu não tenho outro motivo pra eu ter medo de criança, sabe? E o meu medo é justamente isso. Eu tenho medo que a criança meio que avance em cima de mim, assim, sabe? Vai pra cima de mim. Até hoje eu tenho um pouco de... Quando eu lembrei dessa história, eu acho que eu consegui dar uma desligada, pensar racionalmente, que não vai outra criança fazer um negócio desse, né? Né? Do nada. Então hoje eu convivo um pouco melhor com isso. Mas durante muitos anos eu não podia jogar uma criança perto de mim, cara. Mas a gente começou a falar disso por causa da diferença entre o cliente rico e o cliente pobre. Ah, é. Falando que tem diferença, né? Quando você vai... É, então, o filho do rico, uma vez ele estava na Alphaville fazendo entrega, e o filho, uma vez, e tinha uma criança parada na porta, assim, ela fica assim, minha. Do rico? Do rico, é. Tipo, é uma coisa que... É, parece que ele não sabe direito o que é aquilo, sabe? Assim, fala, que porra é essa aí, né? Fica olhando, né? Vai achar que você vai falar, leve meu, seu líder. É. O cara é... Eu costumo chamar atenção, assim, eu não sei exatamente o que é mesmo. É que aqui... Você conhece a Alphaville? Você já entrou em casa de gente rica, assim, de mansão? A Alphaville, claro. Fui num churrasco esses dias lá. O cheiro que tem na sala das casas... É diferente, né? É diferente, é um cheiro que você não... Em lugar nenhum você vê. Casa de pobre, cheira feijão. Qualquer hora, qualquer hora. Você for de manhã. Nove e meia da manhã. A panela se ouve lá da rua. Impressão. Sempre tem um cara meio vagabundão com os pés pra cima, ele tá no sofá, assim, que grita a mulher que vai pegar o negócio. A casa do pobre tem uma movimentação mais assim, né? A criança vem correndo, fala assim, como é que você chama? Já tinha que gritar, né? Com escorrendo o nariz. Com o nariz escorrendo, lambendo o ranho. Pobre sempre tem uma irmãzinha que vem só de calcinha, com o cabelo queimado, assim, com a barriguinha. O ranho tá na barriga, a cara não sabe lamber ainda, né? O ranho tá aqui, escorrendo a barriga. Chama Suellen sempre. Suellen! Chama Suellen. Pra ver a moto. O pobre adora a moto. O filho do pobre gosta de moto. O filho do rico ficava assim, cara. Eu parava na frente das casas, assim. Essa menina uma vez ficou assim na minha cara, assim, ó. Sem se mexer. E eu olhando pra cara dela aqui, ó. Eu tenho medo, tá ligado? É, vai avançar. Eu já dei um passo. É, eu tinha medo que me avançasse. Nessa época eu não sabia nem porquê ainda. Não tinha essa consciência, sabe? Fiquei meio de longe, assim. Aí eu virei pra ela e falei assim, viu? A empregada tava devorando pra voltar, né? Falei assim pra ela, viu? Você tá vendo essa verruginha que eu tenho aqui, ó? Se eu puxar ela, meu olho cai. Pra ver se ela saia fora, sabe? Ela falou assim pra mim, ó. Te juro. Quer ver eu fazer seu olho cair de verdade? Mano, eu falei, caralho. Mas sério, ela falou séria. Sério, sim. Quer ver eu fazer seu olho cair de verdade? Que psicopata. Não falei mais nada, não falei mais nada. Por isso eu fiz aqui pra ela, não fiz nada. Fiquei quieto, assim, ó. Aí depois você vê ela na televisão sujando e vão estão. É, não é? Meu Deus. Aí eu rezando pra empregada vir logo, porque ela não saía da porta. Ela ficava assim na minha cara, assim. Caramba. Eu venho logo empregada, venho logo empregada. Por que que já não veio com a porra do cheque na mão, caralho? Por que que vem e pega o negócio e volta lá pra dentro? Porque tem gente que faz isso, né? Que eu falei. Aí veio e entregou o negócio, eu montei na moto e vazei, saí fora, cara. Mas assim, tem a criança... A criança rica é meio esquisita, né? É. Eu acho, de forma geral, assim. Meio quieto, assim, né? Esses dias eu fui num churrasco a casa do amigo meu também. Rico também. Criança quieta, sabe? Parece que não se comunica muito, fica mais... Aí você fala com a criança, a criança fica olhando na sua cara, assim, meu amigo. Você fala, pô, o que será que essa criança tá pensando? De repente chama Von Richthofen do futuro aí também. Eu tenho um pouco de receio. O pobre é mais engraçado, né? E quando que surge a ideia de fazer comédia? Alguém te falou, pô, essas histórias aí você pode contar no palco. Então, o Gordinho, lá o Thiago, que fazia os vídeos comigo, ele faz ainda, né? A gente faz menos agora, porque ele foi morar um tempo na Irlanda, enfim. Ele era meu fã, ele trabalhava no Hopi Hari também. E eu tava lá nas peças apresentando, sempre era comédia as peças. E muitas vezes ele ia lá ver. Quando a gente saiu do Hopi Hari, ele começou com essa ideia de falar assim, ó, vamos fazer vídeo pra internet, cara. Tem tanta gente que tá fazendo coisa ruim. Ele acompanhava mais que eu, né? Ele falou assim, tem tanta gente fazendo muita coisa ruim, vamos fazer uns vídeos e tal. Aí eu falei, pô... Aí tinha essas situações de motoboy que eu passava, que eu queria que as pessoas soubessem, né? Aí juntei a ideia dele com a minha e começamos a fazer os vídeos, entendeu? O Eimano foi outra coisa, né? Sabe onde eu tô? Tô aqui em Nova Iorque. Aquilo foi uma coisa meio que zoando a ostentação, né? A internet é um território de muita ostentação. Isso era muito bom de você fazer, como se fosse um rodando o mundo, só que era uma coisa nada a ver. Eu tava sempre em Hortolândia, Campinas. O primeiro foi no Cristo. Que a Olimpíada de 2016 tava acabando, tava meio que terminando. E aí, porra, Facebook, nego postando foto no Rio de Janeiro pra caramba, né? Olimpíada, Olimpíada. E eu ralando, né? O cu na grelha. Falei, ah, vou fazer um vídeo zoando. Eu tava fazendo entrega em Vinhedo. Vinhedo é uma cidade próxima a Campinas ali, né? Depois de Jundiaí aqui um pouquinho. Tem um Cristo lá, né? Tem um Cristo lá. E eu tava passando de modo lá do Cristo, me deu um estalo. Eu falei assim, pô, vou fazer um negócio aqui. Engraçado que esses vídeos eu postava só no Face. E eu já tinha o canal do YouTube. Meu canal do YouTube, na época, devia ter uns 30 mil inscritos. E eu postava esses vídeos aí, só no Face. Aí eu fiz esse do Rio. Que eu falo assim, aí, mano, tô aqui no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, mano. O Rio de Janeiro continua. Canta a musiquinha, né? Aí eu mandei esse bordão aí. E o Cristo lá é em cima também de alguma coisa? É num morro, mas é um Cristo menor. É, é um Cristo menor. Dá pra ver que não é o Cristo do Rio, né? Um Cristo que tem até uma barba meio quadrada, assim. É bem diferente. Engraçado que quando eu comecei a postar esses vídeos no Facebook, eles começaram a atingir pessoas que eu não conhecia, o povo também me xingava. Por quê? Porque eles achavam que eu era realmente um cara que tava tentando te enganar. É. Eu era aquele tonto. Pô, seu idiota, isso daí não é o Rio de Janeiro. É, é. Tá todo mundo vendo que isso aí não é o Rio, seu palhaço. Esse Cristo aí é menor, não sei o quê. Quando eu fiz o do Grand Canyon... Onde é? Era na pedreira do Jardim Garcia, lá perto da minha... Eu fiz o Grand Canyon e... Claramente não tinha nada a ver. E tem um momento que eu falo assim, ó. Só não vou filmar ali a cara dos presidentes, porque o segurança tá vindo ali. E tinha gente escrevendo pra mim. É o Monte Rushmore. É, não tem nada a ver. Não é no Grand Canyon. O negro pegava, printava o Google, punha lá. Olha como você é burro, você não sabe o que você tá falando. E eu tinha um bordãozinho também que eu falava assim, ó. Vai ter invejoso falando assim, por exemplo, né. Vai ter invejoso falando assim. É, você tá aí na coisa aí. Como é que chama aqui? Você tá aí na pedreira do Jardim Garcia. Não, eu tô fazendo a parada. Eu sou muito bom, né. Eu faço o cara, acho que eu tô... É, eu fazia exatamente isso. Você vai ter invejoso falando assim. É, você tá aí na... Como é que chama aqui? Pedreira do Jardim Garcia. Eu falava, como é que chama aqui? Ah, tá. Então os caras achavam que eu fazia isso sem querer e me xingavam muito mais por isso. Eles falavam, você tá vendo? Você tá entregando que você tá mentindo aí. Você tá perguntando como é que chama aqui. Os caras não entendiam que aquilo era uma piada, né, mano. Era uma coisa que eu... Aí eu fiz, acho que uns 10 desse. Aí eu ia matar esse personagem. Eu ia fazer um que o Fred Kruger ia me matar no final. Eu ia arrumar um... Aí eu acabei... Nunca fiz esse vídeo. Nunca fiz. Porque estourou. Porque não estourou no Facebook, não. Fiz na van também com o... Fiz na van, que eu falei... Com o Estatua da Liberdade. É, que eu tava em... Nova York. Que no final eu falo assim... Essa frase é uma das minhas que eu mais gosto. Que eu falo assim... Segurança tá vindo ali, eu vou falar que eu tô tomando uma água. Só estou tomando uma água. I'm Justin Bieber. I'm Justin Bieber. Mandei essa. E aí a minha mulher um dia falou pra mim assim, ó. Por que que você não põe esses vídeos no YouTube também? Por que que você não colocava? Então eu falo lá porque eu acho que não tem nada a ver. Porque no YouTube eu ponho as skets, editado, com vinheta, trilha sonora, duas câmeras. Eu tinha um cuidado com o meu canal do YouTube, que hoje em dia eu não tenho mais. Mas eu tinha um cuidado com o meu canal do YouTube, que era uma coisa mais caprichadinha, sabe? Esses daí a maioria tremendo. Às vezes o celular na mão. Até trema um pouco. E minha mulher sempre falava, meu, esses são os vídeos mais engraçados que você tem. Põe esses no YouTube. Eu falo, ah, vamos pôr nada. Põe isso aí só no Facebook, só pra zoar com o povo mesmo que me conhece aí. Aí um dia de tanto eu não insisti, mano. Inclusive aparece, todo ano aparece a lembrança no Facebook lá, né? Que eu escrevi assim, ó. Depois de inúmeros pedidos da Nick, eu vou começar a postar no YouTube as minhas viagens pelo mundo. Aí eu comecei a postar no YouTube. Aí, mano, uns caras chamados... Deu certo lá? Então, uns caras chamados South American Memes. Sei, conheço. Já entrevistou ele? Já entrevistou ele? Não, não. Eu tenho o contato dos caras lá. Manda, manda pra nós. Vou mandar. Esses caras me acharam. E eu comecei a virar meme, mano. De uma hora pra outra, o meu canal no YouTube foi de 30 mil pra 300 mil. Mas assim, em duas semanas, assim. Falei, caramba, o que tá acontecendo, mano? E a galera comentando em vídeo, chegando a um milhão de visualização. E eu falei, nossa, o negócio... Agora realmente o negócio estourou. Com o lance do E aí, mano, no sábado de outono, né? O pessoal gosta das esquetas dos motoboys também. Embora os motoboys mais se identifiquem, né? Não é uma coisa muito generalizada. Mas o E aí, mano, sabe onde eu tô? Pegou o pobre, pegou o rico, pegou todo mundo, né? Porque o cara que viaja pra esses lugares também, também curte esses vídeos, né? O nego que mora no exterior, que é brasileiro, gosta, né? Porque fala, ó, o cara tá falando do meu... Então assim, esses vídeos realmente abrangeiram mais gente, assim. Aí a coisa deu uma aumentada mesmo. Muito graças a South America Memo, que também arregaçou de postar meme meu, cara. Então, mas daí pro palco, como foi? Ah, daí pro palco foi a seguinte. Muita gente também procurando e falando assim, mano, você tem que fazer stand-up. E eu falava assim, porra, meus vídeos tem um minuto e meio, velho. Como é que eu vou segurar um povo rindo uma hora, né, mano? Minhas piadas são pá, pá. E outra, e aí, mano, sabe onde eu tô? Acho que nem cabe no palco. Porque o Emano é realmente a ideia de um cara gravar pra ostentar, né? Pôr na internet. Acho que no palco não tem nada a ver. Aí um... E eu sempre recusando. Recebi uns convites de gente, sim. Mas as pessoas me convidavam do jeito errado, eu acho. Faz um stand-up? Eu não faço. Pô, vamos ver no meu bar fazer um stand-up? Não faço. Pô, e se eu arrumar pra você fazer um stand-up? Eu não faço. Eu não tenho texto de stand-up. Aí um dia apareceu um cara lá em Campinas chamado Bruninho, mano. Flávio de Bruninho. Conheço. O Bruninho, mano, na verdade, assim, eu fui na Eliana. Fez a harmonização facial. Pôs dentes brancos, tá? Cara do segundinho. Ficou ridículo. Eu mandei pra ele já outro dia. Eu falei, Bruninho, para com essa viadagem, mano. Por que que ele tá fazendo isso, cara? Eu não sei. Não, e agora ele casou, né? Agora parece que ele deu uma sossegada, então. Casou mesmo? É, não. Casou. Disse que casou. Casou. Fiz um show com ele recentemente em São José dos Campos, tá casado. Falou, tá até marcando menos show. E parece que tá, meu irmão. Os mentex na boca. Botou uns dentão branco lá. Esses dias eu mandei uma mensagem pra ele porque ele postou a agenda dele no Instagram. E a agenda não é uma foto fixa, é um vídeo piscando. Sério? Aí eu falei assim, Bruninho, você é puta velha, mano. Você imagina o seguinte, você é um cara experiente. Eu já tenho dificuldade de ler um negócio desse tamanho. Você põe piscando ainda, eu não leio a sua agenda, velho. Eu não consigo ler nada. Ele, não, é pra pessoa printar. Eu falei, mas você sabe que ele vai saber que você vai printar. Não complica, põe a agenda chapada aí. Vai dar ataque epilepsia em algum lugar. Aí um dia eu fui na Eliana, no SBT, no programa da Eliana lá. Os melhores na internet. Fui de besta também, porque assim, lógico que ia ganhar uma criança engraçada lá. Não ia ganhar eu, né? Um anão. Um anão. Mas tava eu lá, beleza. E o Bruninho Mano era um dos jurados desse dia. Eu não conhecia ele no dia que ele tava lá. Diz ele que mandou uma mensagem pra mim pelo Instagram, pelo Facebook e eu não respondi. Depois ele falou assim, ah, mandei mensagem pra você, você nem viu. Falei, ah, recebi muita mensagem, não vejo tudo mesmo, né? Aí ele pediu meu contato pro Eros. Eu já tinha um contato com o Eros Prado, né? O Eros Prado fez um vídeo me imitando, acabei ficando meio amigo dele lá e tal. Aí ele foi em Campinas fazer um show e falou que queria falar comigo. Bruninho Mano. Falei, ó, queria conversar com você, uma parada aí, stand-up e tal. Falei, mano, não faço. Não, não, vamos conversar. Ele falou, vamos conversar, deixa eu explicar pro senhor o negócio. Falei, tá bom. Aí ele foi um dia fazer um show lá perto de casa, eu fui conversar com ele e ele falou pra mim o seguinte. Ele falou, olha, você não precisa ter uma hora de história pra contar. Você não tem duas histórias aí pra contar que dê cinco minutos? Falei, tenho. Contei a história da água, que eu transformei em esquete, que a farmacêutica falou pra mim que eu não podia deixar a água chacoalhar. E eu falei pra ela que a água chacoalhava desde Gênesis. Quando Deus separou a terra da água, a água já chacoalhava. E ela ficou, mas porque eu deixei a água chacoalhar dentro do baú. Falei, mas a água chacoalha! É sério que ela falou isso? É sério, é sério, porque eu fui entregar a água num laboratório, cheguei lá, a água tinha vazado. Ela colocou nos potinhos de plástico e a água tava tudo pela metade. Quando eu voltei pra farmácia de volta, a mina do laboratório já tinha avisado ela. Falou, ó, teu motoboy entregou o negócio aqui tudo zoado, né? Ela falou assim pra mim, viu, você deixou isso chacoalhar? Isso aí não podia chacoalhar, fraca, brincando. Você tá misturando. A água não podia chacoalhar. Fala pra ela assim, coloca no congelador. Isso, né? Aí, né? E mesmo assim tem que ser rápido, porque o baú é queijo também, que se congela. Aí eu contei essa história pra ele, ele falou, não, essa história é boa, essa história é boa. Que aconteceu mesmo, de verdade. Ele falou, conta mais uma lá. Eu falei, mas lá onde? Ele falou assim, ó, vou te enfiar num festival que eu tô fazendo em Sorocaba. Conta duas histórias? Falei, beleza, conto. Aí fui pro festival em Sorocaba, contei lá cinco minutos, sete minutos e tal. Pô, funcionou, tá ligado? A galera gostou pra caralho. Aí não parei mais. Aí você pegou o jeito. Aí cada vez mais, cada vez eu vou lembrando de uma história. Aí você vai colocando piada. Eu vou colocando piada, eu vou lembrando de umas histórias. Aí conta a história do mendigo. Você escreve ou você vai? Não, não, eu vou lembrando, tem algumas histórias que são minhas mesmo. A maioria é a história minha. Eu fiz que eu contigo, cara, você arrebentou, cara. A gente fez num... Num interior, não lembro onde. Num bar lá no interior. Num bar no interior. A gente participou de um concurso de humor negro, lembra? Que a gente foi jurado? Eu, você e o Igor Guimarães. Como jurado, é verdade. E teve um outro show que eu fiz com você também num lugar que eu não lembro onde foi. Mas aí você já tava fazendo um tempo já. Tava fazendo um tempinho já, já. Mas foi meio que empurrado pelo Bruninho Mano, assim. Ele que falou, não, você vai fazer porque eu acho que você tem um jeito. E ele me deixou meio tranquilo. Ele falou assim, ó. Tem gente, cara, que quer ir te ver. O cara não quer muito saber se tu vai contar uma história engraçada. Tira foto. É, a pessoa quer tirar foto. Mas é isso mesmo. Então conta suas histórias lá. E aí como ele me botou nesse festival... Você tava meio protegido, né? Porque era um festival. E tava o Diguinho nesse dia. Tava a Narcisa. Tava o Evandro Santo. Então eu já fui meio ali. Eu não tenho uma responsabilidade muito grande de ser o pai. Eu vou entrar, vou contar duas histórias. Eu vou embora, tá ligado? Claro, claro. E funcionou muito, assim. O povo riu pra caralho, entendeu? E Sorocaba, perto de Campinas. O pessoal me conhece muito, né? Então isso ajuda. Quando as pessoas conhecem meus vídeos, ajuda muito, né? É. E aí eu comecei a fazer. Aí já fiz... Aí ele começou a marcar show pra mim direto, assim. Todo lugar que ele ia, vários lugares eu ia junto. Aí comecei... Em 2019 eu fiz muito show de sandávila, cara. Muito, muito, muito. Aí 2020, com a pandemia, deu essa brecada. É, não. Agora eu tô voltando, mas eu tô com o pé meio assim. Mas o que você faz hoje em dia? Você faz show? Você continua com seus vídeos? Faço entrega ainda, né? Sério? Ainda faço. Faço todo dia. Como chama a sua empresa? J. Gomes Júnior de Entregas Rápidas ME. É a razão social. Não, mas tem um nome fantasia, né? Quando eu abri a empresa, antes de começar a fazer... Eu abri a empresa primeiro e isso me levou pros vídeos, né? Eu achava que eu ia ser um empresário do ramo da logística. Então eu criei logo. Ah, é? Se chama Via Expressa, Entregas Rápidas. É, então acho que eu vi. Mas eu nem uso isso, mas não pra nada, entendeu? Então assim, eu atendo um escritório de contabilidade, que é o de um amigo meu, que é o meu contador, inclusive. Então todo dia eu passo lá, geralmente eu vou de bike, porque é só Campinas. E assim... E é plano? Não, tem subida. Subida pra caramba. Mas eu pedalo bem, né? Eu pedalo bem. Pedalo muitos anos já. Já fiz muito morro. Vou fazer o Caminho da Fé agora no final do mês. O que é o Caminho da Fé? O Caminho da Fé a gente vai de Águas da Prata até a Aparecida do Norte. Quanto quilômetro? É insano, mano. Quanto quilômetro? 330 quilômetros. O quê? Dá 80 quilômetros por dia, mais ou menos, mas só morro. Só morro. Sobe, 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 sobe. Não é uma turma? Vamos em 15. E se um cansar essas coisas? Tem um carro de apoio. Tem apoio? Consegui um carro de apoio. Pô, eu queria fazer um barato desse assim, mas com um apoio, né? Ô, Amandibola, e aí, cara? O que que o pessoal do... O que que você tem de perguntas aí? Cara, o pessoal perguntou pra ele como foi virar... Como foi pra ele virar... O pessoal do Telegram. Os membros da live? Também, essa é do Telegram. Tá. Perguntou como é que foi virar youtuber depois de velho. Olha, já chamaram o cara de velho. Já começou a chamar de velho. Eu assumi aqui, né? É que geralmente o youtuber começa muito novo, né? É mesmo, ele tem o youtuber teen, né? Tem. Nós somos youtuber tio. Tio. E como que foi a recepção do público? Cara, eu estranhei muito esse negócio de trabalhar com... De ter que encarar várias opiniões a respeito de uma coisa que eu faço, né? Porque até então... Haters. É, haters e lovers. Todos esse tipo. Ah, tá. Porque assim, os lovers... Os lovers tranquilos, né? Estou falando. Mas você fica... Pra mim era muito estranho no começo a pessoa ter esse tipo de comportamento. Que do nada ela manda um assim... Você é um idiota. Você é um babaca. Seus vídeos são uma bosta. E aí, no começo eu estranhava muito. Falei assim... Por que será que a pessoa... Como é que tá a vida dessa pessoa? É. Pra ela perder esse tempo. Falando isso pra mim, assim... Só com o intuito de me ofender, né? Porque eu sei que o vídeo não tá uma bosta. Até porque a grande maioria gostou e elogio, 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 elogio. E vem um e tal, né? Isso me deixou um pouco chateado no começo, assim. Eu ficava meio... Respondia, sabe? Hoje eu não respondo mais nada. Hoje eu não respondo mais nada. Hoje, se o comentário é muito violento, eu bloqueio a pessoa. Pra ela não comentar mais. Tá. Eu sei que essa não vai me comentar mais. Agora, assim, eu geralmente só curto. Dou coraçãozinho lá e leio e... Mesmo que seja... Entro em discussão, às vezes, quando é alguma coisa do ponto de vista ideológico. Por exemplo, eu faço um vídeo falando sobre o racismo no Brasil. E aí vem um cara lá e diz pra mim que não existe racismo no Brasil. Aí eu entro numa discussão com o cara. Aí eu entro numa conversa, às vezes, ali. Comento um negócio. Mas na educação, sempre. Claro, claro. Às vezes eu sou meio irônico. Eu tenho que parar com isso, às vezes, também. Porque, às vezes, o cara faz um comentário meio violento. Eu entro no perfil do cara, tá lá. Cristo, Jesus Cristo, acima de tudo. Aí eu falo assim... Porra, tem Cristo no perfil, mas não tem no coração, né, parceiro? Isso é pior, né? Tem Cristo no perfil, mas no coração e tá faltando aí, hein? E aí percebo que o cara fica meio puto esse tipo de comentário, sabe? Dói. O cara se dói muito quando você fala isso. Mas eu procuro não responder, não, assim. Eu já bloqueei algumas pessoas algumas vezes. Eu respondi uma época. Durante a pandemia, a gente ficou meio ocioso, né? Eu tirei um tempo da minha vida em comentar os posts do Sargento Faúr. Você conhece o Sargento Faúr? Eu falei assim, eu vou comentar... Mas os comentários eram tipo... Ah, por que que eu comecei a comentar? Eu não conhecia o Sargento Faúr. Aí um dia um cara me marcou numa postagem dele, que era um vídeo meu. Que é aquele vídeo do resgate, que os bombeiros tão me resgatando e eu falo que eu tô gravando o Chicago Fire. E aí o... E ele não me marcou. Aí eu fiquei meio puto, sabe? Aí eu comentei. Nem é o Sargento Faúr que administra a página dele, nada. Mas eu comentei e falei assim, me marca, né? Me marca no vídeo. O vídeo é meu, né? E nada. Pô, me marca e nada. Me marca e nada. Aí ele postou meu vídeo umas três vezes. Ele repete muitos posts. Mano, na terceira vez eu já mandei assim, ô bigode de Xana, filho da puta. Me marca aí, caralho. O vídeo é meu, porra. Seu merda. Mas xinguei muito o Sargento Faúr assim. Não vou comentar. E marco ele pra nada. Mas aí eu percebi que os seguidores dele ficavam putos quando eu xingava ele. E começavam a brigar comigo. Ah, aí eu comecei a esculhambar. Todos os posts dele eu esculhambava. Ele põe um post lá e ele põe umas notícias aleatórias, assim. Tipo, nada a ver, né? Eu falava assim, vai trabalhar, seu deputado vagabundo, filho da puta. Mandava uns comentários assim, sabe? Na assembleia tá tudo bem, né? Pra você ficar aí de blogueirinho na internet, né? E os seguidores dele, mano, ficam muito putinhos. E os caras começavam a brigar comigo. É, seu esquerdista, filho da puta. João Danica esquerdalha, João Danica, braço Lula. Sabe essas coisas? Sim, sim. Porque eu batia no Faúr, né? E batia no Faúr e às vezes de tabela eu batia um pouquinho no Bolsonaro também, assim. Alguma coisa do Bolsonaro que ele põe. Então eu dava um tapinha também porque os caras ficam putos. E eu sou dessa época, mano. Eu sou dessa época que quanto mais puto o cara fica, mais se zoa. Não é assim? Exatamente. Então eu tinha um pouco assim. Então durante a pandemia eu fiquei meio empenhado nisso aí. Em comentar posto do Sargento Faúr e ficar brigando com os caras lá. Era uma diversão. Era uma diversão durante a pandemia. Foi essa. Várias vezes, várias vezes. Manda aí, Mandíbula. O Bruno perguntou aqui no chat qual foi o maior perrengue que você já passou na vida de motoboy. Cara, eu acho que foi quando eu quebrei a clavícula. É? É, pra mim foi a pior situação que eu lembro, assim. Uma menina que entrou na minha frente, eu dei na lateral do carro, rolei, caí do outro lado. E, pô, chorava. E fiquei deitado em casa, não podia se mexer, nem pra cagar. É pra levantar pra ir cagar. Mas não teve nenhuma situação na moto que você falou, vou morrer, assim, que você escapou por pouco, assim? Ah, na estrada, às vezes, passa uns caminhos muito pertinho. É. Com relação ao trânsito, você tá o tempo inteiro ali passando perrengue, né? A nego que vem pra cima. Já tomei vários sustos, assim, dentro de estacionamento de mercado. Porque, às vezes, a pessoa entra no mercado com o carro, ela acha que, pronto, ela tá na casa dela, assim, né? Como assim? A pessoa que tá dirigindo um carro, às vezes, ela tá atenta no trânsito. Quando ela entra no estacionamento do mercado, ali não precisa prestar atenção mais. Porque ela tá ali procurando uma vaga e foda-se se alguém ia passar da frente dela. Uma vez, uma mulher atravessou um sinal de pare, dentro do estacionamento de um shopping, pra não bater nela, eu caí, levantei com o retrovisor quebrado, ela levantou também e falou assim pra mim, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu que a senhora atravessou um sinal de pare ali, ó. Tá vendo o sinal de pare ali, ó, mostrando pra ela. E a mulher, eu vou traçando uma estatística, assim, de comportamento, sabe? A mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade de reconhecer que ela errou. Ah, é? Ela tem. Eu achei que era o mais ruim, né? No trânsito, no trânsito, no trânsito. Fora do carro, o comportamento é diferente. Você não consegue analisar o mesmo comportamento atrás do volante... Eu mudo também. Mudo. É, então, então. Eu costumo dizer até o seguinte, assim, é... Às vezes você vai entrar num banco, ou num... Alguma coisa que você para pra deixar outra pessoa passar. Você deve fazer muito isso. É, é. Né, vocês vão se trombar numa porta. Você sempre é gentil pra falar, ó, por favor. E atrás do volante, essa gentileza, vai embora. O que acontece, cara? A galera vira bicho, né? É, vira, vira. O Mr. Drive. Eu não posso deixar ele passar na minha frente. Na minha frente, não. Na minha frente, não. Então, assim, é... E a mulher tem um pouco mais de dificuldade de assumir que ela errou. Tanto é que a tia do SUV é essa que te mata e te xinga, né? Quase te mata, né? Recentemente aconteceu. Eu tava passando numa rua assim, a mulher desceu de SUV na contramão, velho. Mas entrou de um jeito, assim, que eu tomei aquele susto. E ela, com certeza, assustouro que me viu também. Eu meti a mão na buzina, saí dela assim, olhei pra trás. Ela tava com o braço pra fora me xingando, tá ligado? É, fala. Essa mulher do shopping, na hora que eu ergui a moto, assim, ela falou... O que aconteceu? Eu falei assim, ó, a senhora atravessou um sinal de páreo ali. Ela olhou pra trás, mano, pro sinal de páreo que eu apontei pra ela, que dava pra ver. Falou assim, aonde o sinal de páreo? Aonde? Falei, ali, minha senhora, o sinal de páreo é ali. Ela falou assim, imagina, eu nem encostei na sua moto, nem encostei em você. Tinha um sotaque carioca. Nem encostei em você. Falei, a senhora não encostou em mim porque eu derrubei a moto no chão. Por não bater no teu carro. Não, mas não fiz nada, não fiz nada. Montou no carro e foi embora, cara. Caramba. E largou lá com o retrovisor quebrado. Se é hoje, eu dou no retrovisor dela, mano. Eu espero ela estacionar e, pão, dou uma pesada no retrovisor. Falei, bom, o seu retrovisor é pelo meu, vai. Faz certo, beleza? Foda-se. Mas na época, meio assim, falei, pô, peguei a moto e fui embora, entendeu? Mas eu nunca passei um perrengue muito... Assim, tem as coisas do dia a dia, por exemplo. Um dia de um puta calor, você andar no meio dos ônibus, no meio daquela fumaça. Nossa, sobe do asfalto. Sobe do asfalto e da fumaça dos ônibus. Parece que é uma coisa só... O calor vem de todo lado, né? Eu tenho uma coisa assim... É muito calor e muito frio quando tá frio também. Muito calor e muito frio, né? E a chuva também atrapalha muito a visibilidade, né? A mão deve ficar geladaça, né? Eu passei muita sede e vontade de mijar na minha vida, assim, trabalhando com motoboy. É verdade. É, porque assim, eu não era um motoboy que saía do lugar e voltava, e voltava, e voltava. Eu saía daqui com 15 endereços. Então eu levava a manhã inteira, aí ia almoçar. Aí eu voltava no meu cliente, pegava os da tarde, 15, 20 endereços. Levava a tarde inteira. Então, quando eu chegava... É até meio... Não vai chorar por o que eu vou falar agora aqui, porque é emocionante. Mas assim, até hoje, quando eu tomo água gelada, eu sinto uma felicidade, velho. Por quê? Que é essa felicidade que eu sentia quando eu ficava a tarde inteira debaixo de um sol lazarento, que eu não tinha uma água pra tomar. E eu chegava no meu cliente e bebia água. Mano, essa felicidade de sentir a água descendo aqui depois de horas... Até hoje, quando eu tomo água, a qualquer momento do dia... Se eu tô em casa, eu tô tomando água, eu sinto essa felicidade tomando água, cara. Até hoje. É uma coisa de ativar a memória, assim, sabe? É, afetiva. Às vezes, cheiro, né? Você tem que... O negócio de a água passando pela minha garganta, cara, eu sinto felicidade, cara. Até hoje, porque eu passei muita sede. Muita, 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 muita. De chegar... Aí, na hora que eu chegava no meu cliente, no fim das entregas... E que vontade de mijar? O que você fazia? Às vezes, eu mijava numa praça, no meio de uma rua. Mas era mais... Às vezes, dependendo do lugar que eu tava, era mais difícil, né? Se eu tava fazendo entrega ali muito pela região central... E eu não tenho muita cara, assim, de pedir pra mijar nos lugares, do nada. Eu entregava, às vezes, casa, 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 um escritório. Casa, 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 um escritório. Quando eu chegava num escritório, às vezes eu pedia pra usar o banheiro. E tomava uma água também, às vezes. Mas, às vezes, o cara lhava de ter casa, 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 casa. Não tinha uma bosta no escritório, nada. E eu não vou pedir pra mulher pra usar o banheiro. Não vou, não vou, né? Casa, casa. Tem gente que não abre o portão na chuva, velho. O quê? Eu já cheguei a fazer entrega pra mulher, assim, ó. Debaixo da água. A pessoa do portão pra dentro da casa dela, no coberto. Coberto. E eu... Mas caindo muita água. E eu tendo que fazer a maquininha do cartão, velho. Aí já sai aquele papel tudo zoado. A maquininha já embaça tudo. Já entra água, acho que por baixo. A hora que você devolve a maquininha na tua cliente, a culpa é tua, tá ligado? Fala, é o que você fez aí com a maquininha. Fala, mas a cliente sua. Nem me ofereceu pra entrar. Falei que eu fiquei na chuva, sabe assim? Então, assim, esses perrengues a gente passa. Isso é normal. O motoboy passa muito perrengue, né? Porra. Passa muito. Porque pela... Não tá chovendo, de repente começa a chover. E aí? Não, aí você mete a capa. Pô, geralmente quando começa a chover de uma hora pra outra, tá calor. Você já vestiu essa capa? Não. Ó, você assa lá dentro. É mesmo? Você transpira de um jeito que você fica molhado por dentro, cara. Caramba, velho. O desespero de pôr a capa é o calor. Porque começa a chover, você fala assim, nossa, vou ter que vestir essa capa debaixo desse sol agora. Né? Tá choveiro, mas tá quente. Aí você põe a capa. Quando você põe a capa, a chuva para. Tem isso também. É, é, é. Botata. É, você põe a capa, que dá trabalho. Você tem que tirar o tênis, vai pra enfiar, botar a bota. Você guarda o tênis no baú, não sei o que. Começa a andar a chuva, vai embora, já abre o sol. Você não fica de capa debaixo do sol. Não fica. Não tem condição. Não tem, não tem. Abrir o sol, você tem que tirar. Senão você começa a suar pra caralho lá dentro. Então assim, são uns perrengues assim que... Caramba. Acontece. E às vezes menina vem atender você com umas roupas que não se usa. Tipo? Ah, tipo uns biquíni meio enfiado no cu, assim, sabe? Você fala assim, porra, por que a pessoa vem atender desse jeito? Desnecessário. É, desnecessário. Você fica olhando e fala assim, caralho, será que tá o pai dessa moça? Será que tá aí? Eu tenho a visão do pai, tá ligado? Eu quando recebo vídeo de putaria na internet, assim, mulher tirando a roupa, dançando, a primeira coisa que eu penso assim, ó, isso deve ser um orgulho pro pai, né? O pai vendo isso, né? O pai, olha o pai, essa menina vendo um negócio desse. Vai parar no WhatsApp do pai dela. Uma hora vai. Uma hora vai. O cara... Pô, ele é filho. É, é. Então assim, a mulher às vezes ia atender. Eu cheguei até a fazer vídeo, assim, zoando também, de uma menina de biquíni, né? Atender de biquíni e tal. É, rapaz, a gente passa uns perrengues meio fortes, assim. É, eu acho que não tem um muito fodido, assim. Vai passando. Mas, falando desse assunto aqui, perguntaram aqui qual que é a opinião do João sobre o TikTok, cara. Que ele tem uma opinião polêmica sobre o TikTok. Ah, é? Por quê? Eu já falei algumas vezes que eu acho que o TikTok é uma fábrica de fazer retardado. E eu acho que é. E assim, obviamente, eu procuro sempre ver a coisa com o coração mais leve, né? Como o bom cristão que eu sou. Então assim, porque eu não vou chamar o cara de retardado, né? Vamos dizer o seguinte. Hoje eu percebo que o TikTok é o seguinte. Todo mundo quer aparecer, né? Todo mundo quer estar na internet. Mas não é todo mundo que cria conteúdo. Quer ser os 15 minutos de fã. Isso. Então acho que o TikTok foi criado pra poder botar o cara que não cria conteúdo na internet. Porque ele pega o conteúdo de quem? Meu, porra! Aqui que eu pedi um salto com o refém. Mete o meu áudio lá, faz vídeo e faz sucesso. Às vezes mais do que o meu. Então, teve vídeo de um cara, de um moleque que fez... Teve vários. Mas teve um que eu recebi várias vezes, assim. E o nego me marcando até no Instagram. Falei assim, olha aí, olha aí teu áudio. Olha aí, o cara usou teu áudio. O mesmo moleque lá, meu. Falei, pô, o moleque tá bombando mais do que eu. E o vídeo era meu. E a gente nem sabe que é seu. Nem sabe, nem sabe. Eu já mandei o meu vídeo original, assim, pra pessoas que eu vi que me marcaram. Que me marcaram, não. Que postaram. Me marcaram na postagem dos outros. Aí eu entrei em contato com o dono da postagem. Falei assim, ó. Só pra você saber. Porque o cara tem bastante... Só que aí não posta, né? Porque ele já postou o outro. Você já se fudeu, né? Porque a piada é uma vez, né? Cara, eu acho isso também é um atalho pras pessoas que querem fazer sucesso. Mas foda-se de quem que elas tão pegando. Isso, elas não tão nem aí, cara. Elas copiam mesmo. Copiam, 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 copiam. O TikTok, pra mim, é isso aí. Uma fábrica de fazer débil mental. Porque o cara fica repetindo dancinha e dublando, meu. Olha onde a gente chegou. É, cara. Dublando falas. Isso. Você pega uma esquete. Imagina você pegar uma esquete de alguém e dubla a fala do cara. E faz uma esquete sua com o mesmo áudio. E a galera assiste. E a galera assiste, compartilha. Mano, eu acho isso o fim, cara. Eu acho isso o fim. Aí acaba o negócio da autoria, né? O dono da parada sou eu. Mas a internet tá aí meio que pra... Os caras criaram uma... Se for da parte mercadológica, os caras são um gênio. Pensa bem. Sim. Todo mundo pode ser criador de conteúdo, cara. Pode ser criador de conteúdo. E assim, quando a pessoa me marca... Por isso que eu ximei o bigode de Xana lá. Xinguei ele ao sargento favor. Aí beleza. Porque o cara tem 4 milhão de seguidores no Facebook. Posta um vídeo meu. Autoria minha, com a minha imagem, com a minha voz. Texto meu. E não tem a capacidade de marcar o cara. Falar, ó, esse vídeo aqui é o João Danica, sabe? Não, cara. Isso me deixa pistola, sabe? Por isso que eu xingo os negros. Porque se você me marca, eu não ligo. Pra mim, tá bom. Claro. Né? Dando crédito, eu não vejo problema nenhum. Não, também não. Tanto que tem gente que pega o conteúdo da gente aqui também. E coloca corte, coloca stories, coloca TikTok. Beleza. Dando crédito, não tem problema. O lance de virar youtuber velho que você falou aí. Os meus filhos se divertem um pouco assim. Porque os amigos deles conhecem. E quando eles vão em algum lugar e falam assim. Pô, você sabia que ele é filho do João Danica? E os caras, pô, é mesmo? Você é filho do João Danica? Tem esses negócios, né? Porque a molecada, por causa do South American Memes, me segue bastante, né? Claro. Me passa umas perguntas aqui no meu asos, mandíbulas. Vou mandar pra você. Aí, perguntar aqui pro João também. Ele comentou rapidinho do vídeo que ele fez falando do Chicago Fire. Falando que tava sendo resgatado por um bobeiro do Chicago Fire. Mas é verdade que a Record achou que era verdade e foi atrás de você pra gravar uma reportagem? Foi. É. Essa história é foda também, mano. Qual que é o lance? Eu tava cagando na minha residência, tranquilamente. Tocou o telefone. E eu não sou de atender telefone, sabe? Eu não atendo. Mas era 11 e eu tava cagando, né? Eu tava fazendo bosta nenhuma de muito importante. Atendi. Aí o cara falou pra mim assim, ó. Eu queria falar com o João Danica. Eu falei, é ele. Ele falou assim, o João Danica aqui é fulano, produtor aqui do programa tal da Record. Nem sei que programa que era. E eu estou fazendo uma reportagem aqui, uma matéria sobre selfies inusitados. E você fez uma selfie sendo resgatado pelos bombeiros, né? Que você falou que tava sendo um Chicago Fire durante um acidente que você sofreu. Aí eu falei assim, ó. Só tem um detalhe. Eu não sofri acidente. Foi combinado. O cara desligou o telefone na minha cara do que eu falei que foi combinado. O produtor do Record. Caiu a ligação assim, ó. Eu falei, caramba. Falei aí, mano. Alô. Viu? Leva eu pra Record aí pra dar entrevista aí, mano. E o cara desligou o telefone na minha cara, mano. Porque ele achava que era uma parada real. E não era. Caramba, velho. Você mandou aqui pra mim ou não? Mandei, mandei. Ah, tá. O Rodrigo tá perguntando. Como foi fazer o vídeo para o Encrenca fingindo que você estava na Champions League? Como? Ah, esse vídeo foi... Então, tem uns vídeos que saem do nada, né, mano? Tem uns vídeos que saem assim. E a sua deles? Não. É assim. Os textos são sempre meus. Tá. Mas assim, eu tava começando a mandar uns vídeos pro Encrenca pra passar no programa e eu demorava às vezes pra subir no meu... Eu não tenho muito critério pra subir, data, essas coisas. Eu subo quando eu quero, né? E aí eu tava indo pra um jogo, Ponte Preto-São Paulo, e eu não tava nem passando pela minha cabeça fazer vídeo. Porque assim, ó. Pra mim, mano, hora de fazer vídeo é hora de fazer vídeo. Eu não vou num churrasco na sua casa e você vai falar assim, ó. Faz um vídeo aqui na minha churrasqueira. Faz um vídeo aqui. Tem gente que no Caminho da Fé fala assim, ó. No Caminho da Fé você vai fazer uns vídeos? Não vou. Eu vou pedalar no Caminho da Fé. Então assim, eu tava indo pro jogo ver Ponte-São Paulo e eu não tava nem passando pela minha cabeça fazer vídeo. Aí o produtor do Encrenca, o Gabriel, me mandou uma mensagem e falou assim, você vai ir no Ponte-São Paulo? Eu falei, vou. Ele falou assim, faz um vídeo lá falando que você tava no final da Champions. Final da Champions tinha sido um dia antes. E eu mandei uma das coisas que eu também acho mais... Eu não me considero um gênio não, mas eu tenho uma genialidade às vezes, sabe? Eu mandei uma das coisas que eu mais gostei, assim, que eu falo assim... Vai ter invejoso falando assim, é... Você tá no Ponte-São Paulo aí que o final da Champions foi ontem. Mas eu gravei isso aqui, é ontem. Gravei e foi ontem. Eu gravo ontem, você assiste hoje. Isso aí chama Playbacks aí. Se eu gravo um dia, você assiste outro dia. E aí mandei pro Encrenca, né? Mandei pro Encrenca, ele passou. Depois, quando eu subi no meu canal, mano, esse vídeo ficou assim, acho que durante um tempo um dos vídeos... O primeiro vídeo mais visto do canal, assim, é. E é um vídeo que eu não ia fazer nada. Não ia nem fazer. Fiz porque o cara falou. Falou, ó, você vai no jogo? Faz um vídeo lá pra mandar pra nós. Foi um vídeo desse... O dos bombeiros foi um vídeo que eu também não faria. Os bombeiros que me chamavam lá, me chamaram pra conversar. Falou, ó, faz um vídeo aí com a gente, fala do Chicago Fire. Os bombeiros me deram esse vídeo de presente, sim. E foi um dos que mais passou em programa de televisão, passou no programa do Porchat, quando ele tava na Record lá. Tá ligado. Mas achando que todo mundo achava que realmente era um acidente que eu tinha sofrido, né? E não foi, né? Foi tudo combinado. Tem gente que ficou decepcionada. Porque eu soube que eu não tinha me fodido. O Lucas aqui tá perguntando o que você acha do Motoboy do Marcelo Médici e o Jackson 5 do Marco Luke. Que aí são mais pra personagem. Você não faz um personagem. Você faz praticamente você contando as suas histórias. Sim, isso. O Marcelo Médici e o Marco Luke fazem personagens mesmo. O Marcelo Médici fazia um Motoboy na Vai Que Cola. É, e também ele fez na... No Praça Nossa também? É, lá ele fazia... Ah, não lembro. Se era o corintiano... Eu lembro que o Marcelo Médici era um Motoboy no Vai Que Cola. É. Mas eu achava meio forçado, assim. Eu achava que ele... Como ele não tinha... Não sei quem escreve os roteiros. Acho que deve ter um roteirista lá, né? Mas assim, eu achava que as piadas eram meio forçadas e ele... Sabe quando o cara fica forçando a risada, assim, pra fingir que tá rindo na hora errada? E tinha o lance do apelo do Corinthians também, né? É. Ele entrava, gritava com o Corinthians. É muito fácil você atingir uma torcida, assim, como o do Corinthians, que tem muito torcedor. O do Marco Luke eu acho bem engraçado. É bom pra cara. É, eu gosto dele. Eu fui no show do Marco Luke em Campinas. Jackson 5. Jackson 5, eu gostei. Todos os personagens que ele fez, eu gostei. Quando ele entrou de cara limpa pra fazer esse andapa, eu achei que ficou meio... Perdeu um pouco a graça. Mas o Silas, simplesmente... O cara que é o taxista, né? É muito engraçado, cara. É pra graça do México, né? É pra graça do México que eu não vi. Ele não fez? Não. Esqueci o nome dele. Ele fez o hippie lá, o ser humaninho lá. É bom pra caramba. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem o cara que aquece a colateia também, ele fez? Fez, fez. Bom pra caramba. É, bom. Isso, bom demais. Eu demorei pra sacar a cara dele. É, cara. A hora que ele entrou, assim, eu fiquei... Demorou pra... Ele tem um nerd também. Fez, fez, fez. Mas o... O Marcelo Madsen, eu não vi graça nenhuma, assim, no motoboy dele. Mas do Marco Luke eu gosto, do Marco Luke eu gosto muito. Porque acha que ele, tipo, esculhamba o motoboy, assim. Aquele negócio de, ah, você queima a classe, sabe? Ah, tá, tá. Você bota o motoboy como um cara meio idiota, assim, sabe essas coisas? Sempre vai ter. É. Sérgio Augusto, o que você acha das pessoas que pedem pra você não fazer vídeos sérios e se limitar aos vídeos engraçados? Eu fico pistola, mano. Ficava mais. Agora eu procurei ignorar. Eu até mudei. Eu tava humorista no meu Facebook, né? Eu passei pra criador de conteúdo. Por quê? Porque eu não sou obrigado a te fazer dar risada o tempo todo, né, mano? Às vezes eu falo dos assuntos sérios, tá ligado? Aí sempre vem um babaca que escreve lá, assim, limite-se a nos fazer rir. Nossa, que percolância. Não é? Imagina ele chegando pra um urologista falando, limite-se a pegar no pau dos outros. O que você tá almoçando nesse restaurante? Não é? Ah, cara, o coveiro só pode enterrar. Só pode enterrar, então. Eu fiquei muito puto com isso, cara. Aí eu até tava humorista no meu canal. E quando eles colocam humorista cheio de aspas? Ah, falou um humorista. É, é, cheio de aspas. Humorista querendo dar aula. É. Ai. Então eu tirei do meu Facebook lá, humorista, troquei pra criador de conteúdo. Porque assim eu já não sou obrigado a te fazer rir mesmo. Boa, boa, boa. Pediram pra ele falar um pouco da carreira de ator, principalmente a ponta dele no Serra Pelada. O quê? Não sabia dessa parada. Ai, 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 mano. O que é ator? Eu mandava uns materiais, às vezes, assim, pra ser selecionado pra fazer umas coisas, né? Se você assistiu aquele de pernas pro ar com a Igna de Guimarães, a hora que ela vai entrar no banco, tem um segurança na porta do banco que manda ela abrir a mala. Sou eu. Aleatoraço, assim, né? Total, né? Sem vigor, de cabelinho mais alto, assim. Falei, minha senhora, a senhora tem que abrir a mala. Aí ela começa a bater com os pitos de borracha na porta do... Né? Que ela tem um sex shop no filme. Sim. Aí me chamaram pra fazer uma participação em Serra Pelada. Que é com o Júlio Andrade, o Wagner Moura também. Ele tá careca até aqui, assim, um personagem que botaram uma coisa assim. Só que eu entrei pra morrer só, tá ligado? Eu faço uma emboscada. Eu tô numa emboscada no carro. E, assim, mano, botaram umas espuletas no meu peito, assim, pra explodir. Sim. A cena da cena do metralhado, que eu achei que fosse... Mas, mano, é muito rápido, assim. Não dá pra ver nem que sou eu. Nem câmera lenta. Nada. Não dá. A hora que eu sou metralhado, você não vê que sou eu. Você... Se você me conhecer bem, eu sei que sou eu, porque eu fui o Cristo. Claro. A hora que acabou... A hora que acabou a emboscada, que pegaram o dinheiro do Júlio Andrade lá, que ele tá fugindo, pegaram o dinheiro lá, que ele levanta a cabeça, assim, do banco de trás do carro assustado, assim, eu tô no banco do passageiro aqui da frente, morto, assim, né? Aí você vê bem que é minha cara. Mas pentearam meu cabelinho meio de lado, porque é a década de 80, você passa a história, assim. Mas quem não sabe da história, nem vê que sou eu na porra do filme. Mas sou eu. E toda vez que passa a televisão, eu fico esperando essa cena. Só pra ver eu morrendo, eu tomando os filhos. E me deu um cagaço, porque, assim, os caras botaram as espuletas na minha camisa, e era uma cena que era isso, era o carro parado, eu deitado, enchendo a minha camisa de espuleta, ia sonar com controle remoto. Aí o cara falou pra mim assim, ó, talvez você assuste, e você vai tentar pôr a mão na hora que explodir. Não põe a mão. Porque a espuleta explode pra fora. O cara ainda falou assim, aliás, se eu colocasse a espuleta ao contrário, ela vai explodir pra dentro de você. Falei, pelo amor de Deus, parceiro. Falei, não, só não põe a mão. Falei, certeza que você botou essa merda pra fora? Beleza, mas deu tudo certo. Mas eu fiquei meio assim, né? Me cagaço, velho. Falei, o cara não põe a mão porque se explodir, tem gente que assusta que quer pôr a mão. Fiquei bem quieto, assim. Ação! E assusta mesmo? Assusta, porque explode uma coisa na tua roupa aqui, ó. Caramba. E tem uma proteção por baixo da roupa, não? Eu acho que não tinha, não. Eu acho que eram umas coisas postas na camisa por dentro, assim, a espuleta vai explodir pra fora, só e acabou. Só não põe a mão na frente. Caramba. Serra Pelada. Grande sucesso. Nem ficou muito tempo no cinema isso aí, ficou pouco. Cara, eu não vi esse filme, né? É, então, virou série, passa a ser meio seriado no Canal Brasil, às vezes, essas coisas assim. Tá. Virou cult, né? Virou cult? Virou cult, é. E é um filme bom, cara. É bom o filme. Você assistiu? Assisti, assisti. Sério? Eu já assisti, tipo... Que aleatório, você assistiu Serra Pelada. É, eu gosto de filme brasileiro. Principalmente, cara, filme com Wagner Moura e com o Júlio Andrade, eu procuro pra... Você já vai assistir. É. É, e tá os dois no filme, né? Ah, tá. O elenco é bom, inclusive, também, né? É isso, uma de boa. É, perguntaram também aqui, quais os famosos que ele mais gostou de gravar? Mano, eu sou fã do Richard Rasmussen, desde que ele ia no Gugu. Sabe o Richard Rasmussen? Claro, já veio aqui. Já veio aqui. Eu sou fã dele, mano, eu queria ser a ele, quando eu era mais moleque. Ah, é? É, eu falei, nossa, eu queria ser esse cara, mano. O aventureiro. É, e pegar os bichos e não ter medo e tal. Aí eu já... Mas nunca imaginei que um dia eu ia virar amigo dele. Fui até aniversário dele e tal. Aí um dia a gente tava num evento, eu encontrei ele. Num evento, em Campinas. Aí eu falei, mano, já me abri, né? Falei, velho, eu queria ser... Eu, na verdade, eu queria ser o Neil Peart, mas aqui no Brasil... O baterista do Rush. Mas aqui no Brasil eu queria ser você. Eu também queria, cara. Ser o Neil Peart? Eu queria ser o Neil Peart. Tô louco, né? Eu também queria ser... Eu queria... Pra mim, o artista que melhor executa... Morreu agora, né? Mas pra mim, o artista que melhor executa a arte dele é o baterista do Rush. É o meu maior ídolo na música, sem dúvida nenhuma. O meu também. O Neil Peart. Bom demais. Eu vim... Eu vim ouvindo o Rush hoje pra São Paulo. Eu sempre tô ouvindo o Rush, cara. Vim ouvindo o Rush. Pra mim, melhor banda do mundo e o melhor artista. E eu escutando Engenheiro do Havaí. Ah! Mas eles se inspiraram no Rush, os engenheiros, sabia? É mesmo? Até a formação dos três. Um baixista que toca teclado. O Power Trio. O guitarrista. É, e o batera e o Power Trio e tal. E eu vim ouvindo o Rush, inclusive. É... Você falou que você... Ah, eu viajava com o Anão, o Valdeci Proença, fazendo show. Sei. Eu sempre falava pra ele assim, o Anão, já ouviu Deus tocando bateria? Põe o CD do Rush. É nesse nível mesmo? Nossa, o cara é bom demais. É o maior baterista de todos os tempos, assim. É mesmo? Mas existe uma... Vocês consideram ou, tipo, ele é... A grande maioria das pessoas considera... Existe uma briga entre ele e o John Borja. Eu não sei porque que os caras do Led Zeppelin querem baterizar o Led Zeppelin. Mas assim, eu acho que nem se compara. O que o Neil Peart faz a bateria é uma coisa infazível, assim. O kit de bateria dele, assim, é um negócio de acolossal. Atravessa ele. Fica praticamente um 360. Dave Grohl deve gostar dele, então. É o maior ídolo do Dave Grohl, pô. Sério? É, o Dave Grohl. Todo documentário do Rush. O Dave Grohl tá lá dando depoimento. Quando o Rush foi indicado ao Hall da Fama, entrou o Foo Fighters vestido de Rush, tocando, e depois o Rush entrava junto com eles. Cara, eu precisei ver isso, né? Ah, houve. Houve Rush que você ia gostar muito. É... Mas por que a gente entrou nessa? Não, só de famosa. Ah, não, do Richard. Eu falei que eu queria ser o Neil Peart. Falei pra ele. Falei, mano, eu queria ser muito o Neil Peart. Mas se fosse pra eu ser um brasileiro, eu queria ser você. Falei pra ele. E ele? Ele falou assim, pô, eu te conheço. O cara lá que faz os vídeos lá, tô viajando e tal. Ele me conhecia também, né? Cara. Trocando ideia, trocando WhatsApp. Fui na casa dele, gravei lá com ele metendo cobra no meu pescoço. O guaxinim arranhou toda a minha cara. Puta baixaria. E ele fez um vídeo pro meu canal também. Depois fui no aniversário dele, com os meus filhos. Fiquei lá até de madrugada. Que boda, mano. Boa, viramos... Ele vai fazer um rolê agora pra Manaus, né? Pra Amazônia, lá pro Rio Negro. Eu tô quase mandando uma mensagem pra ele que eu quero ir nessa parada. Porque você pode ir. Mas vai ser quando? Acho que é no final do ano. Pô, dependendo até... Dependo da época. Eu tô afim de mandar um WhatsApp pra ele pra ver qual que é a logística aí pra ir, cara. Que ele já fez até vídeo anunciando, sabe? É mesmo? É. Você entra aqui no link e tal. Mais pro final de dezembro. Mais pro final de dezembro. Mas eu não quero entrar em link, não. Eu quero que você me fale qual é a parada aí. Vamos junto aí. Mas o... Qual era o meu ídolo que eu gostei mais de gravar? É, eu acho que você mais gostou. Eu acho que gravou vídeo pra mim comigo, assim, na... Eu gravei com o Richard, que é o... Sou fã dele pra caralho. Semana passada eu gravei com o Neto. Crack Neto. Que teve que ter ficado muito engraçado, mano. Que ele mete uma tapa na minha cabeça pra eu começar a falar. Porque ele é bugrino, né? Ele é torcedor de Guarani. Eu sou do Ponte Pretão. Mas como você fez o esquema? Porque eu tô na Band, né? Ah, é mais fácil. Aí a produção da Band quis que eu gravasse com ele. Do Perrengue. Pra eles usarem até na chamada do programa. Então fui lá gravar uma parada com ele. Já me deu uma puta de uma porrada. Essa é Ponte Pretão. Pá! Já me deu um tapa. Eu não posso divulgar ainda porque os caras ainda vão usar no programa antes. Entendi. Mas eu gostei de gravar com o Neto também. Ana Rickman, que é uma puta mulher maravilhosa, né? Gravei com ela também. Ela foi super legal, assim. Ela fez exatamente tudo o que eu pedi pra ela fazer. Ela fez, sabe? Quem assiste o vídeo, vê as reações dela. Pensa que eu invadi o estúdio. Que ela não sabia. Mas assim, ela foi dirigida, na verdade. Por mim. Já dirigei na Rickman. Mas ela fez exatamente o que eu pedi pra ela fazer. O Cesar Filho também. Gravei com ele também. Pô, foi divertido demais, assim. Eu acho que foram esses os caras de ter gravado comigo, assim. Que eu gostei mais de ter gravado por nós. Boa. João, obrigado pelo papo, cara. E antes de você ir embora aqui, você não tá livre das três perguntas. Eu sempre faço as três mesmas perguntas pra todos os convidados que vêm aqui. O que é a vida? Esse aí, tipo, uma bujão rafafafira, né? É, exatamente, né? Aí você fala assim, pô, como eu vou responder isso agora? É em três minutos. Mas a gente tá celebrando a sua história de vida, a sua carreira aqui. Olhando pra trás, João, qual foi o momento mais difícil que você passou? Ou da vida ou da carreira? Cara, tem um momento da minha vida que eu me lembro que foi muito foda. Porque assim, quando eu me formei no colegial, eu fiz eletrônica. E eu não gostava de eletrônica. Então eu saí do colegial meio perdido, sabe? Sem saber o que eu ia fazer da vida. Fiz um estágio lá, que não me serviu pra muita coisa não. Não aprendi nada de eletrônica. Até porque eu não tinha interesse nenhum em aprender. É... E eu fui trabalhar instalando uns alarmes de incêndio numa obra grande que tinha lá em Campinas. Então eu peguei esse trampo aí junto com um cara lá que me deu esse emprego. E era obra. Você já trabalhou em obra? Não. Como auxiliar de pedreiro? Eu trabalhei numa obra. Nessa época era instalar alarme. Então eu subia a escada, descia a escada, prafusava, passava fios. Era um trabalho meio foda, meio lazarendo. E eu assim, eu fui criado com os meus avós, né? E quando eu tinha 20 anos, meu avô morreu. Então foi a primeira porrada que eu tomei da vida, assim. Foi perder meu avô com 20 anos. Que era um pai pra mim. Era o cara que eu vivia aí. Ia no bar junto. Sopo antipretando por conta dele. Então essa, né? Então assim, eu me lembro de eu trabalhando nessa obra. Comendo uma ermita fria. Tipo assim, dois, três dias depois que meu avô tinha morrido, cara. Eu assim, completamente perdido no que eu ia fazer da minha vida. Porque eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia ser. Porque eu tinha feito eletrônica, mas eu não ia, não gostava, entendeu? Comendo uma ermita fria. Que era uma coisa ali também que não tinha onde esquentar. Porque a gente era obra. Trabalhava no poeira. Lugar ruim, feio. Ninguém quer estar no meio de uma obra, mano. Assim, na condição que eu tava, sabe? Trabalhando na sujeira, debaixo do sol, com frio, quando tava frio. E o meu avô tinha acabado de morrer, cara. Eu me lembro que nessa época eu sofria muito, assim. Foi um momento pesado da minha vida, assim. Que eu perdi meu avô. Não tinha nenhuma expectativa de trabalho. Já com uns 20 anos. E tava ali. Comendo uma ermita fria. Achando assim, o que é você da vida, né, mano? O que é que vai acontecer comigo, assim? Foi essa... Essa foi bem pesada. E quando meu pai morreu também, foi um choque também. Porque meu pai morreu novo. Meu pai pedia pra morrer, na verdade. Porque ele tinha 63 anos. Mas ele era pinganhado demais. Ele bebia muita pinga, mas muita pinga. Sedentário no último, assim. Não fazia nada. Nada. Meu pai, se ele andasse daqui ali, ele cansava. Até aprendi com meu pai a como não me comportar no caminho pra velhice, sabe? De não ser desse jeito, assim. Larga o carro. Vai a pé, porra. Meu pai não. Meu pai pegava o carro. Põe no bar, que era na esquina, assim. Meu pai teve um derrame com 63 anos, cara. E, assim, ele tava bem. Tudo bem que ele tinha pressão alta, mas não foi adoecendo. Ah, não. Eu falei com ele um dia no telefone. Porque eu morava com os meus avós, né? Com a minha avó só na época. Meu avô já tinha morrido. Falei com ele no telefone. No dia seguinte, chega uma notícia que minha mãe entrou em casa lá. Minha mãe tinha saído com meu filho pra fazer alguma coisa. A hora que entrou em casa, ele tava caído, cara. Caído já, meio sem falar já, assim, sabe? E eu lembro que eu corri pra casa dela lá, da minha mãe. E eu via o Samu tirando ele de casa. E ele deitado, assim, ó. Olhando pra cima, já não falava mais, assim. E eu tinha falado com ele ontem, tá ligado? E tava tudo certo ontem. Foi uma porradona que eu tomei também. Você beijou pra falar um momento da minha vida, eu falei dois. Não, mas... Que envolve morte. Vai encerrar a entrevista lá embaixo, né, mano? Vai falar de quem morreu, porra. Não, mas é... Vamos continuar com esse assunto. A segunda pergunta é sobre isso. Iremos morrer um dia, João Danica. Mas esse vídeo, assim como todos os seus vídeos, vão ficar na internet pra sempre, cara. E o pessoal que voltar aqui daqui 139 anos pode querer saber quais são as últimas palavras de João Danica. Puta... Seu epitaf, sua frase de... Lápide de... Posso gritar? Tem que gritar longe no microfone? É. Solta o celular, porra! Essa gente que dirige digitando, mano. É, cara. Que ódio que eu tenho desse povo, velho. Derruba muito o motoboy nessa vez. Eu vou colocar na minha lápide isso aí. Solta o celular, porra. Dirige olhando pra frente. Presta atenção no que você tá fazendo, mano. A terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. Imagina que tenha várias. Escolhe uma dessas dúvidas. Caramba! Uma pergunta que você faz. Uma dúvida? É. Por que que a pessoa chega na recepção do prédio, tá só a recepcionista e eu? E ela pergunta quem é o rapaz que veio trazer. Por que que a pessoa faz isso? Eu não sei. Você com o capacete de motoboy. Eu com o capacete, o saquinho da mão, a maquininha do cartão. E a pessoa fala assim, quem é o rapaz? Quem é? Ah, sim, ó. Quem é o rapaz que trouxe a... Quem é? Fala, sou eu aqui, minha senhora. Ah, eu aqui na sua frente, porra! Essa dúvida eu tenho. Eu não sei por que as pessoas fazem isso. É porque as pessoas, é... Profissões como essas são meio invisíveis pras pessoas, não é? Deve ser isso, né? Não é louco? Nós somos a minoria social... A minoria invisível, cara. Invisível. Que nem morador de rua, às vezes, o cara passa e é invisível. E não vê... Uma vez, eu até contei isso num vídeo, um cara morreu, cara. O quê? Um morador de rua morreu, assim... Eu tava gravando uma parada com um encrenque, inclusive, na estação de Osasco. E tinha um cara deitado no meio da praça. Deitado. Cosido na cachaça o cara tava. Tava pra ver, cara. Cosido na cachaça. E tinha alguém... Tava um sol muito forte, ele tava no meio da praça. Tava embaixo de uma árvore. Tava no meio. E as pessoas passando. E alguém tinha colocado um guarda-chuva em cima dele que o vento arrastou. Enquanto a equipe tava montando as coisas aqui, eu vi isso e eu fui lá, peguei o guarda-chuva, botei na cabeça dele de volta, assim, que o sol tava muito forte, e dei um cutucão nele com o pé, assim, sabe? Chutei a perna dele, assim, falei, ô, parceiro, ô, parceiro. O cheiro dele tava insuportável, mano. Fedia a praça inteira, assim, ó. Cheiro de mendigo mesmo, assim, de querer tomar banho. E eu comecei a dar umas bicas na perna dele, assim, ó. Falei, ô, parceiro, levanta aí, parceiro. Ô, parceiro, tá tudo bem aí? E ele não se mexia. Aí chegou uma mulher do meu lado, parou, falou assim, nossa, faz tempo que esse rapaz tá aí, ninguém faz nada, não sei o quê e tal. Eu vou ali chamar a guarda. E tinha um posto da guarda municipal na frente de onde o cara tava. A mulher foi lá chamar a guarda municipal. O cara tinha morrido, velho. Caramba, velho. Você acredita? E a galera passando na praça, pra lá e pra cá. E o cara morto ali. É meio invisível. E foda isso, né, cara? Foda pra caramba. Agora, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas com relação ao lance de... Eu sou meio ateu, eu acho, sabe? Sou meio agnóstico, não acredito muito em vida após a morte. Então, assim, eu fico meio na dúvida de saber, assim, esse povo que vê quem já morreu, que conversa, o que eles veem realmente? Será que é uma apiração? Será que é hipnose? Já veio, gente. O charlatanismo deve ter muito charlatanismo, né? Tem gente aqui que vê. Que vê? É. Viu aqui atrás do mandíbula e tal, tinha uns espíritos... Atrás do C, mandíbula? É, obsessores. Atrás, meio colado assim ou de longe? Não, não, meio de longe. Longe, tá. É, pelo menos um braço de distância. Sim, é bom manter. Obrigado, João. Obrigado pelo papo. Obrigado vocês que estão nessa live. E obrigado você, mandíbula. Palavras finais. Pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, curte o vídeo, comenta, compartilha pra dar aquela ajuda pra gente. Corre lá no canal do João, dá aquela moral pra ele lá também. Olha os vídeos lá, assiste os vídeos, são muito bacanas. Ah, e tem a camiseta que ele vai me dar. Eu trouxe um presente inútil e um útil, né? Boa. Eu não vendo essa camisa, eu não comercializo. Muita gente fala assim, onde é que compra? Eu não vendo. Eu às vezes dou em show. Ó, que legal. Aqui, ó. Manda aí, mandíbula. Vai falando aí. Não tem problema. E corre lá no nosso canal de cortes, o nosso canal oficial de cortes. Se inscreve lá também e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Inteligência LTDA, arroba Vilela e no Facebook do Rogério Vilela. Aqui, ó. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.